A festa da Diocese de Cornélio Procópio, dia 16 de outubro, a partir das 8 horas da manhã, em Cornélio Procópio. Celebre conosco a vida, faça uma roubaria bonita com a sua comunidade. Jesus te espera! Você ouve em todo lugar. Tony Ferreira Cabelo e Estética, há 38 anos cuidando da sua beleza. Cortes feminino, masculino e infantil, coloração e químicas em geral, penteado e maquiagem, manicure, pedicure, acupuntura, estética corporal e facial, massagens para atletas. Tony Ferreira Cabelo e Estética, gente bonita, vem no Tony. Rua João Batista do Santos, 105 Jardim Bela Vista, contato 43998124411. Siga o Tony no Instagram e no Facebook, arroba Tony Ferreira. As áreas embaixo das linhas de transmissão da Coppel exigem cuidado. Não é permitido construir, plantar árvores ou praticar esporte e atividade de lazer nestes locais. Ocupar o espaço debaixo das linhas de forma inadequada pode ser perigoso e prejudicar o fornecimento de energia a milhares de pessoas. Siga estas orientações e evite acidentes. Coppel, pura energia. RCFM JB, refrigeração e climatização, instalação e manutenção de ar-condicionado. Câmara fria, fan coil, multi-split. Fazemos higienização do seu ar-condicionado. Ligue e fale com o Jean. 9910766666. Olha o que a Coleto 3R de Cornélio Procópio preparou para você neste mês de setembro. T-Cross, todas as versões com taxa zero e saldo em 18 meses. Novo Gol com entrada de 20% e taxa de 0,99 em 48 meses. E na compra de sua Amarok V6 ou Taos, supervalorização do seu usado de até 6.500 reais. E para você produtor rural ou CNPJ, Saveiro Robust e Saveiro Trendline com desconto de 10%. E Amarok V6 Comfortline com desconto de 8%. Aqui a garantia é de família. Avenida Doutor Francisco Lacerda Júnior, 1730. Telefone 4335204900. 98,1. A qualidade de um bom café a gente conhece pelo sabor. E é por isso muita gente só toma café Procopense. Sabor engorpado, aroma puro, uma qualidade que não tem igual. Beba você também, café Procopense. Esse é nosso. Em Cornélio Procopio você conta com a Master Cromo, metalizações e lava rápido. Cromamos qualquer tipo de material em todas as cores. Ferro, alumínio, ABS, fibra, decoração, rodas, peças, móveis, recuperação de globo do farol e uma infinidade de opções. Não é tinta, é cromagem por aspersão química. Tudo com garantia. Oferecemos também o serviço de lava rápido, lavagem externa, lavagem interna, jet cera, lavagem de chassi, limpeza de motor, seu carro em boas mãos. WhatsApp 988139003, rua Matheus Reguim, 140, Jardim Morumbi, Cornélio Procopio, Master Cromo, metalizações e lava rápido. Atenção, senhores passageiros, vamos decolar na velocidade da fibra ótica Brasil Média. São 500 MB por R$ 99,90. Isso mesmo, são 500 MB por R$ 99,90. E mais, instalação e Wi-Fi grátis. Conheça também nossos super planos de TV em HD. Ligue agora e contrate. 0800-406-007. Brasil Net, conectando pessoas. Há mais de 30 anos, a Unimed de Cornélio Procopio tem proporcionado a seus clientes atendimentos da mais alta qualidade. E para melhorar ainda mais os seus serviços, a Unimed está agora inaugurando seu novo centro de exames por imagens. Raio-X, ultrassonografia, tomografia e mamografia podem ser feitos no novo espaço de saúde Unimed. Na Avenida Alberto Carazay, 1533. Mais espaço e mais tranquilidade. Unimed, nosso plano é cuidar de você. RCFM. Juros zero será ali. Toda loja no preço à vista parcelado. Não tem juros, não tem acréscimo, é preço real à vista em dez vezes no crediário cartões. Senes Win, sapatilha Florata, Moleque e Tamancuadam. Quarenta e nove ou dez vezes de quatro e noventa. Tênis Isalu, Íntimos Pés, Mares e Sofia Almeida. Setenta e nove ou dez vezes de sete e noventa. Clientes da região pagamos a sua passagem ou despesa com combustível. Visite o nosso site, serale.com.br. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois, deixe a receita aos cuidados da farmácia Droga Mais São Miguel. A segurança que você procura aos cuidados de uma equipe de profissionais. Ampla linha de medicamentos, completa sessão de perfumes, compre no conforto da sua casa. Diz que entrega a três cinco dois três setenta e sete quarenta e dois. Faça seu pedido pelo WhatsApp nove 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 oito cinco cinquenta e oito noventa e quatro. Nove oitenta e quatro três oitenta e nove setenta e oito. A farmácia Droga Mais São Miguel. A farmácia do Tiago fica em Cornélio Procópio, na Avenida Dom Pedro mil e trinta e oito, no Jardim Pérola. RCFM. Quer comprar materiais de construção barato de verdade? Tecasa. Uma loja inteira de preços baixos, do bruto às tintas, passando por hidráulica até pisos e revestimentos. Tecasa. Na Avenida Getúlio Vargas, número duzentos e vinte e cinco. WhatsApp. Três um três dois zero oitocentos. Tecasa. E você pode comprar pelo site www.tecasaatacado.com.br. Agora seis horas e seis minutos. R.C.F.M. R.C.F.M. Na R.C.F.M. Programa R.C. News. Oferecimento Tecasa. Atacado da construção, aberto até as dezenove horas. Coleto 3R. Garantia de família. Farmácia Droga Mais São Miguel do Jardim Pérola. A farmácia do Tiago. Seralê Calçados. Aqui o menor preço sempre. Master Cromo Metalização e Lava Rápido. Rua Matheus Reguim. Cento e quarenta. Jardim Morumbi. Brasil Net. Conectando você às pessoas. A partir de agora, os principais fatos do dia em destaques no R.C. News. Uma produção da Central de Jornalismo R.C. News. A informação em primeira mão. Pois bem. E lá vamos nós, de volta, levando ao ar mais uma programação jornalística com assinatura da sua R.C.F.M. noventa e oito vírgula um. Boa noite pra senhora. Boa noite pro senhor. Pros amigos. Pras amigas. Crianças e adolescentes que fazem parte da nossa família. É a família R.C.F.M. noventa e oito vírgula um. Em sintonia com a informação. Estamos de volta nesta quarta-feira. Hoje, dia vinte e oito de setembro do ano de dois mil e vinte e dois. Uma quarta-feira especial com muitos destaques, participações importantes e uma em especial que está agendada pra edição de hoje do R.C. News. Após quase dois anos no ar ou dois anos e pouco no ar, né, Lucas? Já faz dois anos, né? Já, já faz. Faz dois anos. Dois anos no ar. Prefeito de Cornélio Procópio, Amin Ranush, vem ao vivo participar desta edição e vamos falar de diversos assuntos. Dentre eles, nós vamos colocar os pingos nos is a respeito de candidatos paraquedistas que andam visitando a nossa querida Cornélio Procópio. E a pergunta que não cala é o que estas pessoas têm somado na ordem do dia pra nossa cidade. É um assunto recorrente. vem eleição, aparece o monte, depois das eleições desaparecem quase todos, ficam aqueles que realmente têm compromisso com a nossa cidade. Sobre isso, nós vamos conversar com o prefeito em que pode afetar a nossa cidade a falta de comprometimento com aqueles que obtêm votos e desaparecem. Somem do mapa, são os famosos Copa do Mundo, os políticos Copa do Mundo, de quatro em quatro anos, aparecem, dão as caras e nunca mais voltam pra ajudar a cidade. Daqui a pouquinho, aqui, ao vivo no RC News, seis horas e dez minutos pra você que gosta de notícia, tapete vermelho, muitas informações. Além desta participação, desta entrevista, temos várias matérias, vários destaques pra apresentar. Obrigado você pelo carinho, pela sua presença online e também no rádio, pra você que está conosco na sintonia RCFM, através dos noventa e oito vírgula um, saindo do trabalho neste momento, ou indo trabalhar, tá em casa, tá descansando, tá de férias. Independente do momento que você está vivendo aí hoje, independente das circunstâncias, receba o carinho de toda a nossa equipe e, claro, fique conosco até as vinte horas, porque por aqui os principais acontecimentos entram em destaque. Estamos chegando! Aumente o volume! Apresentação e comando, jornalista Bruno Magalhães, no RC News. Comigo, na técnica central, Lucas Silva, na redação de Edivaldo Alves, reportagens de Daniane Souza e Edivaldo Luiz Leite, direção geral do doutor Vaurides Brevigliere. Nós temos um oferecimento de Tecasa, o atacado da construção, aberto até as sete da noite. Coleto 3R, garantia de família, cera-lê calçados aqui, o menor preço sempre. Rural Peças, sempre ao lado do agricultor. Brasil Net, conectando você às pessoas. Farmácia Droga Mais, São Miguel do Jardim Pérola, a farmácia do Tiago. E Master Cromo, metalização e lava rápido, Rua Matheus Reguim 140, Jardim Morumbi, em Cornélio Procópio. Estas, as empresas parceiras que oferecem aqui o RC News desta noite. São 6 horas e 13 minutos. Nós vamos agora aos destaques, a nossa pauta jornalística da noite de hoje. RC News. RC News. A sua melhor companhia nas noites. Na Rádio da Cidade. RC News. Vamos chegando, meu povo! Alô, meu amigo! Boa noite, minha amiga! Chega mais! Fica com a gente até as 8 horas! Amigão, presta atenção aqui, os destaques da noite. Vamos atualizar a nossa audiência. O que que pegou nas últimas horas? O que que aconteceu de importante? Atenção, gente! Atenção! Já, já! Atropelamento é registrado no trevo do Fortunato Sibim. Foi na noite de ontem. E é estranho esse atropelamento. Por que que é estranho? Porque essa pessoa estava zigzagueando a pé, a pé, um pedestre. Estava zigzagueando entre os carros. O que que aconteceu? Em qual circunstância isso aí aconteceu, gente? Meu Deus do céu, como é que uma pessoa vai pra pista e fica correndo risco desse jeito? Será que ela queria que o acidente acontecesse? É a pergunta que eu deixo no ar. Será que ela queria atentar contra a sua própria vida? Não sei. Não sei. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o caso com Daniane Souza. Medo e prejuízo. Ai, ai, ai! Olha a onça aí, gente! Onça? Vixe! Como assim uma onça? Onça ataca galinheiro em sítio na região de Cornélio Procópio. Mas é onça, onça mesmo ou como é que é isso aí? Que bicho que é? A onça, aquele bicho? Aquela que a Juma Marroa vira? E que a mãe da Juma, Maria Marroa, virava antes de morrer? Será, Lucas? Mas tem onça aqui na região? Não pode. Tem? Gente, diz que tem onça aí, ó. E é aqui perto de Cornélio Procópio. Você imagina. Aqui a área rural é bem grande, né? Nós temos uma área verde bem expressiva aqui no Nortão do Paraná. Não é mesmo? Sítios, chácaras, fazendas. Hum. E diz que a onça invadiu o galinheiro, comeu tudo. Matou tudo das galinhas da pessoa que vai falar com a gente aqui. Se não me engano, essa pessoa é conhecida, o entrevistado. O dono do prejuízo é conhecido. Daqui a pouquinho vocês vão conhecer ele. Vão saber de quem se trata. Às vezes você até conhece. Daqui a pouco também no RC News. Polícia Militar encaminha para a Polícia Federal. Ladrão de telhas do IBC, do Jardim Progresso. É mais um capítulo do IBC, né? É mais um capítulo dessa novela. Por quê? Porque o local está abandonado. O governo federal, que é o dono, não faz nada. E aí, por se tratar de um órgão federal, uma construção federal, propriedade do governo federal, a Polícia Civil não registra, manda lá para a Polícia Federal. Ou seja, o trabalho da PM, né? Pega aqui, tem que levar lá para Londrina o bandido, ser autuado lá. Será que a polícia dá carona para voltar ou não? Como é que o bandido volta? Boa pergunta, né? Daqui a pouco também. Últimos detalhes são esclarecidos antes das eleições pela comarca de Cornelio Procópio. Mais uma reunião no Fórum Eleitoral. A juíza eleitoral vai falar com a RC. E daqui a pouquinho, você vai receber esta informação. Como é que está? Qual é a expectativa? Qual é o momento que antecede as eleições para presidente da República, senador, deputado federal, estadual e governador? Alunos do Colégio Castro Alves promovem assinatura pedindo mudança no transporte público. Na verdade, tem uma palavra a mais aí, Lucas, nessa manchete. Depois você observa aí. Colhem assinatura ou promovem? Tem duas. Câmara de Vereadores em Pauta, saiba sobre a lei de inspeção e fiscalização em prédios. Esse é o trabalho do vereador doutor Luiz Alberto Dibi Canônico. Nós vamos falar sobre Câmara de Vereadores, a pauta e a sessão que foi realizada na noite de ontem. Terça-feira é dia de sessão. E a sessão entra em pauta daqui a pouquinho. Agradecimento, ouvinte, agradece a pós-ajuda recebida. Vocês se recordam que nós pedimos um leite especial para uma criancinha? A mãe recebeu as ajudas e faz um agradecimento aqui nos microfones da RC. Além destes assuntos, uma entrevista ao vivo aqui, pela primeira vez, nos estúdios da RC-FM para falar com o RC News. Prefeito de Cornelio Procópio, Amin Ranucci, já já é o nosso convidado desta edição. Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui nos 98,1, a Rádio da Cidade. RC News, a informação entre bem a mão. A Cidade de Cornelio Procópio, Amin Ranucci, já é o nosso convidado desta edição. A Cidade de Cornelio Procópio, Amin Ranucci, já é o nosso convidado desta edição. Tudo pronto para o RC News ir até as 8 da noite. Para você, meu, muito obrigado aí do outro lado. Esteja onde estiver, acompanhando de qual receptor for, porque às vezes está no radinho de pilha, no rádio poderoso, no carro, celular, tablet, notebook, computador, na televisão. Dá para assistir na televisão também, claro que dá. Então, independente do canal que você estiver usando aí para receber o nosso sinal, muito obrigado. Se puder deixar já aquele joinha maroto, tranquilo, que só vocês sabem dar, eu agradeço. Por quê? Porque vocês vão ajudar a divulgar o nosso trabalho. Quando vocês clicam no botãozinho de dar um joinha, nesse botãozinho azul aí na sua tela, se você estiver no computador como eu estou aqui, só passar o mouse na tela, vai aparecer os emojis. É só clicar num, é um tipo de reação. Pode mandar um coraçãozinho, mandar qualquer tipo, qualquer tipo que você enviar. Eu sei que vai ser de coração e a gente só tem que agradecer porque você vai estar divulgando. Quer compartilhar aí no seu Facebook? Seus amigos vão receber este sinal nosso, esta live. Então, eu agradeço vocês também, que sempre fazem esse compartilhamento, oferecem essa ajuda para nós. Vamos lá, gente. Temos muitos assuntos e, claro, uma participação ao vivo para daqui a pouquinho. Nós precisamos já ir antecipando aqui os temas e soltando todos os assuntos aqui até a chegada do prefeito Amin Hanouch, que já já estará conosco. E pela primeira vez. É, o homem vem, gente. O homem vem. Falou, Bruno, eu estarei lá com você para dar um abraço no seu público, para cumprimentar a sua audiência. Eu falei, então vem. Vem falar com o nosso povo. Vamos aqui colocar os pingos nos rios. A nossa audiência quer te receber, prefeito Amin. Como é que é? O senhor nunca passou por aqui? Ele falou, não, eu vou, Bruno. Pode contar comigo que eu estarei com vocês. Então, tá bom. Daqui a pouquinho. Vamos aos abraços. Os primeiros recados recebidos no nosso bate-papo ao vivo. É o bate-papo mais movimentado da comunicação regional, onde você tem a liberdade para falar o que quiser. Tem o compromisso de usar com responsabilidade esse bate-papo nosso. O nosso, obviamente, obviamente, não vai escrever besteira aí na live, né? Não vai. O nosso público não perde tempo. Não fica escrevendo besteira, usando de forma errada o canal democrático. Não, não. Aqui não. Aqui é tudo tranquilo, às claras, sem censura. Os melhores ouvintes do mundo estão com a gente. Bruno, mas eu tenho uma pergunta para o doutor Amin Ranucci. Você vai perguntar? Claro, eu tenho as minhas, você tem as suas e nós temos um assunto central. Se der tempo, não sei se eu vou atender todo mundo, mas eu vou perguntar, claro. Estamos aqui para isso, senhoras e senhores. Sempre, sempre à disposição de vocês. Vocês que mandam nisso tudo aqui, eu sou um mero instrumento de coordenar. Mas quem manda é você que está aí do outro lado. Tá bom? Vamos lá, então. Vamos agradecer aqui o Carlos Augusto, Arthur Xixim Peixoto. Boa noite. Santos ganhou do Atlético Paranaense. Dois a zero. Toca o hino do Santos. Alô, torcida do Santos. Aquele abraço. Denilza Florencio. Nenzinha Queiroz. Nenzinha Queiroz. Como é que é o nome da sua irmã? Você tem uma irmã, Nenzinha Queiroz? Eu estava lembrando de você. Já disse, eu cliquei aí na sua foto. Estava lembrando de você. Eu acho que a gente já se conheceu. Não se conheceu, Nenzinha? Há muito tempo. Muito tempo. Como é que é o nome da sua irmã? Você tem irmã, dona Nenzinha Queiroz? Manda aí. Idália de Oliveira. Alô, Idália. Um abraço, querida. Obrigado, Claudinei Afonso. Boa noite, Bruno. Juliana Malaquesos, ligadinha com a gente. Tudo bem, dona Juliana? Alexandro Purga. Boa noite, meu amigo Bruno. Equipe RC. Eduardo Godói. Alô, Godói. Boa noite. Saudade, Procopense. Oh, grande Eduardo Godói. Deixa eu ver se esse Eduardo Godói é o mesmo Eduardo que morava ali na Orlando Bini. Orlando Bini é o dado. É ele mesmo. Meu próprio, ó. Faz quanto tempo que eu não te vejo, hein? Um dos melhores pintores, rapaz. Que Cornélio já viu. Ê, Eduardo. Um abraço, viu? Claudinei Afonso, Bruno. Aproveitando que o prefeito vai estar aí hoje, pergunta pra ele como é que ficou o concurso público. Pode deixar comigo, Claudinei. Ângela Maria Venido Ribeiro, boa noite. Luzia Moraes, boa noite. Família RC, tudo certo aí, Bruno? Então tá bom. Hoje nós vamos juntos até as sete. Hoje é dia de participar da missa, Bruno. Pode deixar que eu vou pedir a Deus que abençoe todos vocês. Um abraço, disse ela. Amém, querida. Muito obrigado, viu? É, isso é bem-vindo, né? Pedir a Deus, a proteção, suas bênçãos, isso é muito bem-vindo, pedir saúde, né? Tem muita gente que pede bens materiais. Vamos pedir saúde porque aí a gente consegue trabalhar e comprar. O Rodrigo Aparecido está na sintonia, estamos juntos na melhor, a Bete Temistocles está também. Ângela Maria, boa noite, Bruno. Quero agradecer por estar nos ajudando a ajudar a família lá da Vila Moreira, Rua Ceará. O vaso sanitário e a pia já fomos buscar. Que bom, que legal, viu, Ângela? Um abraço aí pra família. Conseguimos também quase um saco de cimento, dois de cal, quatro carrinhos de areia, uma caixa de descarga. Olha quantas ajudas já conseguimos, Lucas, nesta campanha, pra fazer o banheiro daquela senhora lá na Rua Ceará. Lembra? Foi falado ontem aqui. Já arrumamos as primeiras ajudas. Muito bom. Ainda tem mais, né? Ainda precisa de tijolos, pedra, um chuveiro e o encanamento, né? Pra parte ali também da instalação elétrica. Fica o registro no ar, quem puder ajudar tem essa família que precisa. Claudinei Afonso, tudo bem aí, Claudinei? Um abraço, meu irmão. Ô, Bruno, vou comer um torresmo agora e tomar uma cerveja no bar do Celso. Vila Independência. Aí é bom, hein? Ó, só que hoje eu tô com um frio absurdo. Tô com um frio que não é meu, ô Celso. É o Celso? Não, o Claudinei, né? Lá no bar do Celso. Um abraço pro Celso também. Eu não sei, rapaz, hoje não dá certo eu tomar uma gelada, não, ô Claudinei. Bom, mas pra você aí, saúde, então, viu, meu amigo? Um abraço pro pessoal aí do bar do Celso. Pessoal ligado aí com a gente no bar do Celso, né? Edmilson Ferreira, frio aí, Bruno? Muito frio, Edmilson. Muito frio, rapaz. Aqui no estúdio eu tirei minha blusa, mas tá frio em Cornélio, né? Aí eu não gosto, gente. Eu não gosto, vocês me perdoem. A sinceridade, não gosto de frio. Tempo feio igual hoje, eu também não gosto. O cinzento, os negócios, cara, de Europa, essas coisas assim. Eu gosto é mesmo um solzão quente, queimando a mulher, rapaz. Solzão bonito, aquele calorão, que você fica, sabe? Ah, não. Frio, não vai. Arlindo Alves Afonso, boa noite, Bruno. Que Deus abençoe você e toda a equipe. Muitas bênçãos serão derramadas sobre você e a sua família. Obrigado, Arlindo. Amo o Cornélio, tem muitos parentes aí. Você fala da onde, Arlindo? Jéssica Muniz, um abraço. Luiz César Ferreira. Parabéns pelo belo trabalho, obrigado, Luiz. Almir de Carvalho, Jean Cláudio Sintra, Nélio Bergantini, Ana Paula Silva. Parabéns pelo programa, obrigado, Ana Paula. Vamos junto, gente. Até as oito, hein? Muitas informações. Ô, Lucas, prepara aí a primeira matéria, porque enquanto o prefeito Amin está a caminho da rádio, está para chegar aqui no estúdio, vamos com uma matéria. Vamos com essa do prejuízo no galinheiro. Essa é muito curiosa, da onça. E eu acredito que a Daniane tenha entrevistado o meu professor, foi meu professor na faculdade de Direito, professor Ricardo Haddad. O Ricardo Haddad é um excelente advogado, um baita de um professor e um cara sensacional. Vocês não fazem ideia do quanto esse professor é querido. É um dos mais queridos. Foi homenageado, inclusive, na minha turma. Foi homenageado. É muito querido o professor Ricardo. Além de outros tantos, né? Na faculdade de Cristo Rei, temos um grande time lá de professores altamente qualificados, né? São profissionais de um nível espetacular. E eu acho que é ele que vai falar, Lucas. Professor Ricardo. Claudinei diz aqui, eu acho que isso aí é uma raposa, Bruno. Porque a raposa mata frango. Não come. Já fez isso na casa da minha mãe em Leópolis. Será, Claudinei? Mas parece que viram uma onça. Não sei se viram certinho. É na notícia que nós vamos contar o caso, Lucas? O William Açogueiro, um abraço. Aparecido Maria. Ô, Cidão, como é que tá aí, Cidão? Tá muito frio aí, Cidão? Cê gosta de frio ou não? Tá com a família reunida aí? O Tiago, Amanda, Rosângela, um abraço. Fátima Francisco, Marcinha Quera. Alô, Marcinha. Um beijo pra cê, mulher. Claudinei Afonso, Marcelo Motomil, Luciana Luz. Alô, Luciana. Franciele Cristina, Ronaldo Pereira. Bruno, tô aqui no Mato Grosso, Bruno. Rapaz, mas cê tá longe, moço. Hein, Ronaldo? Cleonice Carvalho, boa noite. A Nenzinha Queiroz diz que é irmã da Cleia. Pronto, é a Cleia Queiroz. Conheço, então. Conheço. Conheço a família, tá bom? Um abraço aí, obrigado. Ah lá, ela escreveu aí embaixo. Tenho sim, é a Cleia Queiroz. Lembrei de vocês. Um abraço aí. Etienne Velani. Boa noite, Bruno, e a todos os ouvintes. Etienne, um abraço. É, na época da eleição eu botei em você, Bruno. É isso mesmo. Apareceu no meu... Aquele que parece de ano em ano. Como é que chama? Aquele que o Facebook vai mandando nas recordações. Faz dez anos, Nenzinha, que eu recebi aí o carinho de vocês, o apoio, e apareceu pra mim no Facebook uma foto com você e com a sua irmã. E aí eu só queria ter essa certeza, porque eu olhei na foto e falei, parece um ouvinte nosso. E realmente é. Muito obrigado, viu? Maria Eunice Correia Ribeiro. Boa noite, Bruno, ouvindo você no Universitário. Cláudio Araújo. Boa noite, meu amigo. Que Deus abençoe. Amém a todos nós. A Valéria Liparini diz, Bruno, por que esta luz fica piscando aí na BrasilNet atrás de você? Qual delas, Lucas, que tá piscando? É a da placa? Eu acredito que seja mau contato na placa da BrasilNet. A ouvinte já percebeu a Valéria. Eu acredito que seja mau contato, dona Valéria. É. Não sei, pode ser que seja. Jonathan William. Ele já fez pergunta ao prefeito a mim aqui, rapaz. Olha isso, legal. A respeito de concurso. A Marcinha ama o frio. Como é que pode, Marcinha, se amar o frio desse jeito, mulher? Joana Boschetti. Boa noite, Bruno. Pra você e toda a equipe. Dona Nenzinha. Cristina Barbosa. Obrigado, gente. Vocês são sensacionais. Ayrton Guidorizzi, João Albono e Keila Albono. Arlindo Alves. Eu falo de Sumaré, Estado de São Paulo, Bruno. Eu sou o sobrinho do saudoso Teimosinho aí de Cornélio. Eu não lembro do Teimosinho. Mas o Edivaldo, que tá aqui na minha frente, lembra do Teimosinho. Tinha um bazar no antigo Mercado Municipal. E onde é que era o antigo Mercado Municipal? Na rodoviária velha. Ah, bom. Entendi. Lá tinha um bazar. Do Teimosinho. Ah, ele fazia programa de rádio? Aí, Arlindo, fazia programa lá na educadora. Na antiga educadora. João Albono também? O sogro do Edivaldo, Mauro? Do Tejo. Do Tejo? É do Tejo. Do Tejo. Olha isso. O Edivaldo Alves, ele tem um pouquinho mais de conhecimento. Quase 50 anos a mais do que eu. Então, ele pode falar com mais propriedade. Mas obrigado por tamanha audiência. Viu, gente? O William diz que não gosta de frio também. Bruno, não tem jeito pra pinguim não, Bruno. Eu também não, viu? Eu não gosto, William. Não gosto, rapaz. Eu tenho ranço com frio. Me deixa com mal estar. Eu chego a passar mal de frio, rapaz. De verdade. Não tô brincando. Não tô brincando. Vamos lá, Lucas. O que eu tenho de idade o Edivaldo tem de rádio? Não é mais. Ele tem mais. É, não. Eu tenho 38. O Edivaldo tem uns 45 de rádio. Registro de carteira é uma coisa, mas ele começou 10 anos antes. Ah, o Edivaldo? Rapaz, eu tenho 38. Por quê? Você tá me chamando de velho, é? É isso? Ah, você achou que eu tinha menos. O Lucas falou que achou que eu tinha uns 25, 26 anos. Pô, aí bonito, hein, Lulu? Aí bacana. Muito obrigado, viu, Lulu? É, você exagerou também, né? Tá bom. Não, mas eu aceito a minha idade. Vamos lá, gente. Vamos lá, com a informação. Eu quero trazer esse caso da onça, pra ver se é a onça mesmo, Lucas. Não, gente, tem uma tal de uma onça. Tá entendendo? Não sei se é a onça. O ouvinte falou que é o quê? Qual bicho? Como é que é o nome do bicho? Raposa. Raposa. Agora, a Daniane Souza vai trazer a matéria, vai explicar o assunto com o dono do sítio, o dono das galinhas. A gente não gosta de falar sempre com o dono da porcada? Pois é, vamos falar então com o dono do galinheiro. Acompanhe a informação. Na madrugada de terça-feira, um fato inusitado, na região de Cornelio Procopio, uma propriedade rural de Comboinhas, uma onça, é isso mesmo, uma onça teria atacado um galinheiro. Estou aqui com o Ricardo Haddad, proprietário do local, e vai falar sobre a situação. Realmente, mais do que o prejuízo, é o medo ali de ficar no local, né? Verdade, Daniane. Uma coisa inusitada, um fato inusitado que aconteceu no sítio. É uma onça parda, acredito que seja parda pela pegada, no tamanho da pegada. Ela entrou no nosso galinheiro, são galinhas poedeiras, e fez um estrago, praticamente, vamos dizer que houve um genocídio de galinhas. Ela matou todas as galinhas, sobreviveram três só do nosso plantelzinho, de galinhas poedeiras, e só conseguiu carregar uma. Acredito que ela matou todas e com a intenção de voltar. Então, realmente, é uma coisa super inusitada na nossa propriedade. Eu já tinha visto, em outros momentos, jaguatirica, gatos do mato, mas uma onça desse porte, com um tamanho, pelo tamanho da pata, considerável, foi a primeira vez. Acredito que, por a gente ter poucas matas, as propriedades rurais estão com matas limitadas, isso faz esses animais de maior porte se aproximar mais da sede, das propriedades rurais. Então, realmente, foi uma coisa muito triste também, porque a gente tinha muito amor pelas galinhas, e foi um fato, realmente, que assustou. Como choveu bastante, foi esse período de muita chuva, os cachorros que cuidam do terreiro estavam todos recolhidos. Então, acredito que, na madrugada, ela se aproveitou da circunstância, e muita chuva, e raios, e trovões, e tudo mais, acabou facilitando para ela entrar sem ser percebida. E foi isso que aconteceu. Infelizmente, a onça comeu as nossas galinhas lá do nosso sítio. A gente vê que, pelas imagens aqui, registradas pelo caseiro lá do local, o estrago foi grande. Vários animais foram mortos, e pelo que deu para ver ali, foram pegos pela região ali do pescoço e da cabeça. Matou vários para ir carregando aos poucos. Será que seria essa a intenção do animal? Acredito que sim, e realmente, ela só pegou pela cabeça, sabe? Ela pegava no pescoço, na região do pescoço, e foi matando uma por uma. E quando a gente chegou na parte da manhã para alimentar, para dar o trato das galinhas, a gente percebeu que estavam todas jogadas no chão e mortas. Ali na região, dava para ver a pegada do animal, até antes da chuva, dava para ver que algum animal grande passou por ali. Por isso que vocês já tiraram essas conclusões de que seria uma onça, né? Exatamente. No vídeo, a gente só filmou realmente a imagem do local, do galinheiro. Mas depois a gente saiu para perseguir, para fazer uma busca, para ver se pegava o raspo do animal, do predador que fez isso. A gente conseguiu perceber essas patas. Infelizmente, eu não registrei na hora, porque a gente fica tão fora de si, que eu não pensei em registrar. E ficou com medo da onça aparecer de novo, né? Estamos com medo até agora, né? A gente já intensificou lá a nossa segurança, né? Para realmente evitar. E se ela aparecer, é claro que é um animal que a gente não pode matar, a gente não pode fazer mal nenhum para esse animal, né? Na verdade, ele está buscando alimento, né? Então, a gente vai tentar realmente só espantar mesmo, né? Que ela volte para o mato e vá viver a vida dela em outra área, né? É o que a gente pretende. Tá certo, e foi um alvoroço no galinheiro, medo para quem mora na região. E atenção, ao ver um animal desse, como o professor bem lembrou, né? O professor Ricardo, o Haddad bem lembrou, não atacar, não ir para cima, não atirar e não caçar. Apenas o importante é se esconder desse animal, se esquivar e também estar acionando o IAT, que é o órgão competente para talvez caçar esse animal, né? Exatamente, se for necessário, se tiver, né? Ou encontrar um animal desse acuado numa atulha, né? Ou num depósito, num galpão, não tenha raiação agressiva para esse animal. Saia, busque ajuda, busque socorro, que ele vai ser de pronto atendido, né? Acredito que vai ser resolvido e vão recolher esse animal. Porque a gente tem que preservar mesmo, né? Não é por maldade, né? Um animal faz isso por fome mesmo, né? Por necessidade de alimentação, né? E cabe a gente a fazer a segurança dos nossos animais, fechando melhor, né? O galinheiro arrumando para que isso não ocorra. E colocando também cachorro, né? Para espantar, porque o latido do cachorro já mantém esses animais a uma certa distância segura, né? Tá certo. Então, com a informação do galinheiro que foi atacado por uma onça aqui na região de Cornelio Procópio, Daniane Souza, para a RC FM. RC News. A informação inclui bem a mão. São seis horas e quarenta minutos ao vivo, RC News. Só para informar a nossa audiência, acaba de chegar na emissora o prefeito Amin Ranucci. Rapaz, olha o homem aí. É lá, primeira vez ao vivo no RC News. Vamos já já bater um papo com o prefeito, ok? Gente, essa matéria aí foi feita com o professor Ricardo Haddad, advogado, professor de Direito da Faculdade Cristo Rei. Ele tem um sítio lá na região de Congoinhas. E ele tá explicando aí na matéria, acabou de falar, que a possibilidade de ser uma onça é grande. Eu não sei com que base, né? A gente não entende, mas ele deve ter suspeitas ali de outros casos. Ele falou que tem ali pegadas, a pata da onça. Seria isso, Lucas? Eu entendi bem? O rastro da onça, né? Bom, não sei. Mas os ouvintes estão dizendo aí que pode ser raposa. Raposa. Será que não foi a raposa, não? Veja o galinheiro. Olha o galinheiro aí, ó. O galinheiro tá aí. Mas as galinhas mortas nós mostramos ontem. Ontem. Foi registrado por ele ontem. Num outro momento. Né? Não é esse aí. Isso daí é das galinhas vivas. Mas tivemos também outro vídeo com as galinhas já mortas. Então, possivelmente uma onça atacou o galinheiro. Tudo bem, doutor? Fica à vontade. Prefeito chegando por aqui, gente. Então, não sei. Pode ser uma onça? Segundo o professor, que seria uma onça. Mas, pode ser também que seja uma raposa. Tá dizendo aqui a nossa audiência. Claudinei Afonso disse aqui, ó. Tá parecendo uma raposa símbolo. Ataca no pescoço. E também nas costas dos frangos. A minha mãe jogou um saco de frango fora. Aí, ó. Que judiação, né? Que judiação. Agora estamos mostrando o galinheiro com as galinhas já atacadas. Segundo informações do dono do sítio, uma onça teria entrado no galinheiro e teria provocado isso. Pode ser? Pode, hein. Então, tá bom, gente. Vamos fechar esse assunto, Lucas. Tapete vermelho. O homem chegou aí, Edvaldo. Edvaldo. Cadê o tapete vermelho pro homem, Bruno? O homem nunca veio aqui no seu programa, Flávio. Ao vivo. O Amin não gosta de mim, eu falei, tô brincando. Que isso. Prefeito de Cornelio Procop já tá por aqui. Amin Ranush. Boa noite. Bem-vindo ao RC News, doutor. Muito obrigado, Bruninho Magalhães. É uma alegria estar aqui pela primeira vez ao vivo. Ao vivo. Mas em gravações já estive aqui várias vezes conversando com a audiência do RC News. É uma alegria muito grande estar aqui com toda a sua equipe, com a equipe da RC. E pra mim é um prazer muito grande, né? A gente vem num momento oportuno, um momento que a gente pode bater um papo agradável, conversar das coisas que estão acontecendo na política nacional, estadual e municipal, regional também. E é o momento da gente conversar com a população mesmo, tomando todas as cautelas legais, observando estritamente o que dita a lei eleitoral, não é, Bruninho? Sim. A gente vem aqui pra um bate-papo, pra conversarmos um pouquinho com a população. Mas quero primeiro parabenizá-lo pela grande audiência que você tem tendo aqui. A RC acertou nesse horário realmente. É um horário que hoje muitas pessoas chegam nas suas casas e sintonizam a emissora pra poder estar acontecendo, sabendo o que está acontecendo na cidade, na região e no país. E eu venho aqui com esta vontade de participar pela primeira vez ao vivo deste programa, trazendo aqui meu abraço, meus cumprimentos a você e a toda a equipe da RC que preparou esse espaço maravilhoso, uma audiência muito boa. Ok, prefeito. São seis e quarenta e quatro. Antes de entrar já nas perguntas com o prefeito, falar sobre o assunto central, deixa eu só agradecer aqui a audiência que está se manifestando a respeito de alguns temas. Temos até perguntas já pro prefeito, eu disse que não sei se eu vou dar conta de responder tudo não, mas vou fazer o possível pra passar, né prefeito? Nós temos um assunto central aqui que é importantíssimo, é imprescindível, né? Temos que registrá-lo, mas além deste assunto vamos também falar com a nossa audiência. Marley Barreto Cunha, um abraço pra senhora, ela manda um abraço pro prefeito. Luzia Moraes, boa noite doutor Amin, Carlos Nicolau, um abraço. O Claudinei tem cheira disso, boa noite Bruno, pode ser onça, raposa, gambá, pois invadimos todos os seus habitats naturais. Pois é, Claudinei, bem lembrado. Elenice Juca Capel, boa noite, Joana Busquete, William Sogueiro, boa noite doutor Amin. A Joana está conosco, Zesa Rodrigues, pode ser lobisomem. Aí Lucas, tem um que pensou igual a você, a respeito do galinheiro, pode ser lobisomem. A Jéssica Muniz, a Dani é porreta, né? Até na faculdade ela arruma a matéria, até na faculdade. Pegou o professor e fez a notícia com o professor, Jéssica. Claudinei Afonso, um abraço. Fátima Francisco, meu genro. Vera Lúcia Andrade, Marques, um abraço. Meire Matos, quem que é o genro da senhora, dona Fátima? Escreve aí. A Meire Matos, ô Meire, como vai a Meire? Deixa eu ver se é minha amiga Meire. Deixa eu clicar aqui. É a Meire Matos. Ela, inclusive, mandou um boa noite. Boa noite, Bruno. Sucesso. Faz uns 60 anos que você teve 25. Judiou, hein, Meire? Agora você judiou de mim, hein? Deixa eu ver se a Meire é a Meire mesmo. Alô, Meire. Um abraço. A Meire, ela é professora de academia, personal trainer. Ela tem os seus alunos e realiza o atendimento nas academias. Não é, Meire? Um abraço aí. Obrigado pelo carinho da audiência também. Glaisson Moraes, aparecido Francisco Morato. Paulo Santos. Boa noite, gente. Daqui a pouco eu volto com os abraços. Coloquei aqui em ordem já os abraços. Eu não vou poder ler nome de candidatos aqui. Já estou recebendo aqui. Leia lá, prefeito. O senhor enxerga lá naquela tela? Sim, claro, claro. Olha lá o Edivanir Pacheco. Olha lá o que ele já escreveu. Tamo junto, tal. Isso, mas não dá, né? Não posso falar, gente. Vamos respeitar a lei, ok? Muitos abraços aí chegando para o prefeito Amin. Olha, um recado atrás do outro. Que audiência sensacional. Gente, nós vamos dar início ao bate-papo com o prefeito Amin da seguinte forma. Eu venho comentando aqui por várias vezes, venho fazendo alertas e destacando a importância de termos contatos políticos. Já falei numa determinada oportunidade que a cidade que tem um político ou seus políticos não tem representatividade no Estado e no Governo Federal, não tem obras. Por quê? Porque o orçamento é limitado. Jamais conseguiríamos recuperar a camada asfáltica de Cornélio e ainda assim trazer obras para a cidade se não fossem os nomes que já durante todo este período foram divulgados trazendo recursos para a cidade. Graças ao empenho de termos representação política nas esferas. O prefeito Amin lá atrás não apoiou o Ratinho Júnior, mas logo após a política se aliou a ele por um bem maior, que é a Cornélio Procópico. E é sobre isso, prefeito, que eu gostaria de falar com um amigo, principalmente num período que antecede as eleições e é uma hora muito séria. Eu sei que a população não gosta muito de falar de política, tem aversão aos políticos por vários motivos. No âmbito nacional, tantas denúncias, lado A, lado B, tem tanta coisa ruim, mas nós temos que praticar a boa política aqui na nossa cidade, porque sem isso nós não vamos conseguir evoluir o nosso município. Então vamos começar falando, prefeito, a respeito da importância de termos nossos representantes sempre aqui, bem eleitos. Não basta só eles estarem eleitos, a cidade tem que dar um respaldo para que eles voltem aqui na nossa cidade, né, Amin? Com certeza, Bruno. Eu preciso começar te dizendo o seguinte, eu estou aqui também como cidadão de Cornélio. Sim. Assim como você, como aqueles que estão nos ouvindo ou nos assistindo nesse momento, através da... é uma live que fala, não é? É, também a live, é pelo rádio e pela live. E pela live, então tanto aqueles que estão nos ouvindo, quanto aqueles que estão nos assistindo, é importante que a gente pontue algumas questões que eu reputo da maior importância. Primeiramente é o seguinte, nosso trabalho é um trabalho continuado, desde o momento em que eu fui eleito, depois reeleito, fiquei quatro anos fora da administração municipal, por questões evidentes que eu não poderia prorrogar meu mandato por mais de oito anos. Aí, naquela época, fui trabalhar no governo estadual, em seguida voltei a Cornélio Procopio, com alguns grandes desafios, não é, Bruno? Sim. Desafios de resolver alguns problemas que o município vinha sentindo duramente, como problema da pavimentação asfáltica, o município estava com a sua malha viária totalmente deteriorada, havia necessidade de recuperação desta malha, e eu lutei muito junto com a Angélica, junto com os nossos vereadores, junto com a nossa equipe administrativa, para que a gente pudesse encontrar fórmulas de recuperar o asfalto em Cornélio Procopio e trazer novamente alegria à nossa população. E a gente, graças a Deus, neste último mandato, antes desse que nós estamos agora, a gente conseguiu cumprir aí a nossa missão, recuperando praticamente toda a cidade de Cornélio Procopio. Foram investimentos de mais de 50 milhões de reais. É um valor muito grande, Bruno, pelo tamanho da cidade de Cornélio Procopio. Deixa eu colocar o seu microfone um pouquinho mais próximo. Claro. Assim. Ah, tá ok. É, assim fica melhor, né, Lucas? Tá, ok. E aí a gente lutou e conseguimos vencer este grande desafio, que era a recuperação da malha viária de Cornélio Procopio. Certo. Na sequência, outros desafios em paralelo, simultaneamente, vieram surgindo, e nós continuamos lutando para resolvê-los, não é? A gente tinha necessidades de desenvolvimento da questão da moradia no município. E veja você, Bruno, que nós construímos aqui, foram vários conjuntos habitacionais, entregamos à população, o conjunto João Rocha, o conjunto Sebastião Cunha, o conjunto João Lima, o conjunto habitacional Marta Dequeche, o conjunto José Janone, do Distrito de Congonhas. Continua com o raciocínio, só quero fazer uma observação. Muito obrigado, audiência, nós estamos para quase 300 online, antes do senhor entrar no ar, nós estávamos para cento e poucos online. Praticamente triplicou o número de ouvintes querendo te ouvir. Fico muito feliz. É, graças a transparência, ao carinho, muito obrigado vocês que escolhem a RCFM como fonte de notícias. Se vocês não fazem ideia do tamanho da minha gratidão pelo carinho que vocês têm com o nosso trabalho aqui e estão conosco, não para de chegar a recado. Nessa lateral aqui, Amir, você vai vendo os recados, parece jogo do Corinthians e Flamengo, é um atrás do outro, olha lá. O pessoal vai mandando, é numa velocidade e o Lucas vai ajudando ali a controlar com as perguntas. Agora sim pode retornar. Sim, eu também quero agradecer as pessoas que estão participando, ouvindo, assistindo, né, esse momento desse nosso bate-papo, nossa entrevista, né. Sim. E fico feliz e parabenizo mais uma vez a vocês, né, porque isso aqui é fruto de trabalho, né, Bruno? Há quanto tempo você está fazendo o RCR News? O RCR News faz dois anos. Dois anos já. Dois anos já. Muito obrigado, João, muito obrigado. Então o tempo passou e as pessoas se acostumaram a te ouvir e ouvir as pessoas que você traz aqui para entrevistar. Sim. Para fazer um bate-papo e daí continuando a questão que eu estava dizendo. Vamos lá. Então foram conjuntos habitacionais que nós tivemos o privilégio de entregar à comunidade resolvendo uma parte desse grande problema do déficit habitacional que existia no município, que era uma questão muito premente, que ainda continua existindo e que ainda tem que ser resolvido, mais casas têm que ser construídas e estamos trabalhando para isso. Já tivemos a liberação pelo governador Ratinho Júnior da nova leva de habitações e aqui quando eu estou me referenciando ao governador, que fique claro, estou me referenciando a figura do governador. Sim. E fique claro que não estou falando de candidatura de ninguém, estou falando do governo do estado. Sim. E nos presenteou agora com uma nova licitação, teve a empresa vencedora que vai construir essas novas casas, tanto no distrito de Congonhas, onde serão construídas mais 47 casas. É a segunda fase do conjunto José Janone, portanto Congonhas recebe na primeira e segunda fase praticamente 100 casas a mais. Para o distrito é bastante, Bruno. Muita coisa. E aqui em Cornélio, onde nós construímos aquelas 400 casas no Marta de Queche, agora receberemos lá mais 87 casas, se não me falha a memória. Então, quem ganhou essa licitação é uma empresa, se não me engano, Palmas Construção Civil, alguma coisa assim da cidade de Palmas. Em breve estará iniciando o seu canteiro de obras aqui. Então, e a gente sabe que não é o suficiente, ainda precisaremos continuar investindo em habitação. Também construímos, está em fase de construção ainda, o condomínio do idoso com mais 40 moradias. Então, a gente fez um trabalho habitacional muito importante, um trabalho na infraestrutura do município, que envolve asfalto, galerias de águas pluviais, bastante intenso. Nós fizemos a substituição das antigas lâmpadas de vapor de sódio e de mercúrio por lâmpadas de LED, o que melhorou muito o visual da cidade. Muito mesmo. Quando você chega lá, quem vem de Londrina, lá no alto da Água Ativa, vê a cidade de Cornélio, vê ela toda iluminada em LED. Quem vem de Santa Mariana para cá, chegando de São Paulo, também percebe que Cornélio é hoje uma cidade diferente daquela que ela era antes da gente reassumir a prefeitura de Cornélio. Então, assim, e exemplos como esse, eu poderia citar vários outros, né, Bruno? Sim, sim. Nós estivemos lá e conseguimos, finalmente, a finalização dos pavilhões novos da Universidade Estadual do Norte do Paraná, da UEMP. Esses pavilhões onde a gente espera que o governador libere a realização do primeiro vestibular de medicina, criado já no governo anterior. E que o governador Ratinho, se Deus quiser, nos dará esta alegria de podermos ter aqui o curso de medicina. Seguimos firmes e fortes na revitalização total do Lago São Luís, que é uma obra de impacto turístico muito importante para o nosso município. Recuperamos o bosque municipal para deixá-lo em condições de utilização pela nossa população. Estamos fazendo um investimento pesadíssimo, são sete milhões e meio, se não me falha a memória, no aeroporto municipal de Cornélio. Uma obra que já foi feito todo o recape asfáltico, tanto da pista quanto do pátio de manobra das aeronaves. Na sequência, receberá também o aeroporto municipal de Cornélio, o balizamento noturno. E aí, quando eu falo no balizamento noturno, algumas pessoas me perguntam, mas para que isso a mim? E eu vou responder para você, Bruninho. Por quê? Porque vocês sabem que hoje o governo estadual tem, operando já há alguns anos aqui, aquele... Primeiro temos o voo Iparaná, que também foi uma conquista nossa, não é? Que são aeronaves comerciais que pousam e decolam de Cornélio e Procópio em direção a Curitiba e de Curitiba para o Brasil e para o mundo. De outro lado, nós temos também o trabalho que é realizado pelo SAMU, de urgência e emergência, que por vezes tem a necessidade de fazer com que pacientes sejam transportados através de helicópteros. Só que os helicópteros têm limitações de operação, Bruno, porque eles só podem operar durante o dia. Quando chega ali 15 para 6 no pôr do sol, 6 horas estourando, eles já não podem mais operar no aeroporto de Cornélio. E aí o que acontece? Quando muitas pessoas se acidentam e precisam, ou tem um AVC, um derrame cerebral, um infarto, e precisam ser levados com urgência, porque em Cornélio a gente não tem hemodinâmica, que é o tratamento para quem sofre um infarto, aí o que acontece? A gente fica limitado, porque só pode operar com esses helicópteros durante o dia. Então, pensando nisso tudo, também pensando na classe empresarial, que gosta de chegar numa cidade que tenha acesso através de boas rodovias, e aí nós construímos, em parceria com o Governo do Estado, viabilizamos através do Governo do Estado, a duplicação da BR-369, uma obra de 230 milhões, para que os empresários que venham de Londrina, Maringá, daquela região de lá, venham até Cornélio em pista dupla. Hoje a gente trafega em pista dupla, não é? Sim. Uma obra de 230 milhões, Bruno. Muito seguro, viu? Muito seguro trafegar numa rodovia de pista dupla. Minha nossa! Não tem nem comparação, né? Na verdade, temos as linhas aéreas operando comerciais em Cornélio e Procópio, temos aí agora esse aeroporto nosso que vai receber o balizamento noturno, a partir desse ano ainda, até o final desse ano. Vai começar a operar dia e noite o aeroporto de Cornélio. Aí quer dizer o quê? Quando um cidadão, uma cidadã, um pai de família, uma mãe, um chefe de família, tiver um paciente com problemas de saúde que precisa ser levado com emergência, ele vai poder descer o helicóptero aqui, resgatar a pessoa com vida, levar para Londrina, para os grandes centros, em condições de salvar a vida da pessoa. Então, são todos investimentos estruturantes que a gente tem condições de fazer no nosso município. Estamos trabalhando e fazendo com que aconteçam. Também do outro lado da cidade, Bruno, nós temos lá, aliás, na sequência do aeroporto municipal, nós tivemos lá, fizemos a entrega alguns meses atrás, acho que quase um ano já, do frigorífico do peixe, né? Que foi cedido através de um processo licitatório, a Cooper Moda. Uma novela foi aquilo, hein? Uma novela, né? Construído por mim também, na outra gestão minha. Você deu o pontapé inicial lá atrás, né? E construí, eu que construí, entreguei o frigorífico. Só que entreguei em 2012. Daí veio um pessoal de Bandeirantes, né? A Associação dos Piscicultores do Norte e do Paraná. Assumiram o frigorífico, apesar de terem um bom conhecimento técnico de como lidar com o peixe e com a rede pesqueira como um todo, eles não tinham, infelizmente, capital para tocar o frigorífico. E foi isso o motivo deles terem sucumbido, não conseguiram administrar o patrimônio. Aí, na sequência, nós começamos tratativas, no outro mandato meu ainda, e que terminaram com a entrega, através de processo licitatório. Sim. A Cooper Mota, uma cooperativa muito grande, histórica, de um histórico muito bom, que já investiu lá, em cima daquilo que a gente deixou, Bruno, investiu mais de 10 milhões de reais investidos lá. Eu até quero te convidar. Eita. Como órgão de imprensa de Cornelio Procópio, para que você vá lá conhecer comigo. Tudo isso. Vamos ao que passar o domingo agora, que a gente está na correria da edição. Sim, sim. Vamos ser com prazer. Para que você vá lá conhecer, por fora, por dentro, o espetáculo que ficou aquilo, e que já no próximo mês estará, então, empregando dezenas de trabalhadores. Muito bom. E fornecendo peixe para Cornelio Procópio, para o Paraná e para o Brasil. Então, são obras que realmente mudam a vida das pessoas. Claro. Geram empregos, trazem desenvolvimento, o aeroporto facilita os empresários que queiram investir no município, saber que podem chegar ou para o pista dupla ou através do aeroporto. Verdade. Então, tudo isso facilita muito as coisas. Do outro lado da cidade, Bruno, nós também fizemos a nossa parte. Nós lutamos desde 2010, quando nós conquistamos os recursos para a construção do hospital regional. O recurso chegou em 31 de dezembro de 2010. Eu era prefeito. Depois, em 2011, nós contratamos os projetos todos, hidráulico, elétrico, de engenharia, de arquitetura, enfim, todos os projetos de segurança, de incêndio. Contratamos os projetos. Em 2012, que era o último ano daquele meu mandato, nós fizemos a licitação, contratamos a empresa e iniciamos a construção do hospital regional. Certo. Depois disso, passou-se outro mandato, de outro prefeito. E eu voltei em 2016, reeleito novamente, assumi em 2017 e desenrolamos. A obra estava paralisada, com uma série de problemas na justiça. Exatamente. Nós desenrolamos os obstáculos todos que haviam à época. Conseguimos desenvolver esse problema e resgatamos, fizemos uma nova licitação. A obra foi retomada e hoje, Bruninho, para a tua alegria, para a minha alegria, para a alegria dos nossos ouvintes e daqueles que nos assistem, eu tive o privilégio de assinar há uns 15 ou 20 dias atrás a última medição do hospital regional. Obra 100% concluída. O hospital está pronto. Está pronto. A parte física inteira. Externa e interna. Boa notícia. Completamente concluída. E estamos agora, com a ajuda que tivemos do governo estadual, através de um deputado que representa a Cornelio, que eu não vou citar o nome. Sim. Em respeito à legislação do regional. Justamente pelo período que estamos, né? Mas posso falar isso na segunda-feira. Sim. Nós conseguimos quase 20 milhões de reais para a compra da mobília e dos equipamentos. A prefeitura, inclusive, já comprou os equipamentos, a primeira parte deles. em processo licitatório. Até o final do ano estará sendo entregue aqui em Cornelio e Procopio. É um sonho, hein, Amin? É um sonho sendo realizado. Sonho. Ou seja, até o final de semana. Minha nossa. Pelo número de empregos que vai gerar em Cornelio e Procopio. 500 empregos, Bruno. Gente, você imagina o nível que nós vamos chegar a atingir por conta de um hospital em geração de emprego e de saúde, que eu acredito que seja o principal. Depois podemos preitear uma medicina para a Cornelio, uma faculdade. Faz parte do pacote. É um combo de benefícios, né, doutor? Os pavilhões já estão lá prontos, né, Bruno? Os pavilhões já estão lá. Que foram construídos e que hoje custaria uma fortuna para se construir num prédio no campus da UEMP. Da UEMP. Saída para Leópolis, né? Exatamente. Além disso, Bruninho, então esse hospital estará, portanto, pronto até o final deste ano. No início do próximo ano nós esperamos que Deus nos ajude e que as autoridades, que os políticos, que as pessoas que podem ajudar o nosso município, nos ajudem para que a gente possa entregar, então, a população, o funcionamento do hospital regional tão sonhado, tão esperado por todos nós de Cornelio e dos municípios da nossa região. Além disso, Bruno, outras coisas boas aconteceram aqui no município de Cornelio. Foram muitas, não é? A frota do município mesmo. Nós ampliamos a frota. Bem lembrado. Se precisar aqui, mas certamente foram 100 itens a mais na frota de automóveis, caminhões, equipamentos pesados que a prefeitura adquiriu ao longo do tempo. Ônibus, ambulância e tudo mais, né? Tratores, pá carregadeira, retroescavadeira, escavadeira hidráulica, enfim, foi realmente, melhoramos muito o pátio de máquinas da prefeitura, compramos inclusive uma usina móvel de asfalto, Bruno. Olha isso. Porque agora quando o asfalto começa a rachar, começa a se deteriorar, porque com o tempo você tem que dar manutenção. Claro. Senão daqui a pouco está tudo estragado de novo. Claro, exatamente. E para que a gente não sofresse mais, não tivesse mais que gastar outros 50 e tantos milhões de reais para recuperar a malha, compramos através de uma emenda de um deputado que nos doou também, não posso citar nome aqui agora. Sim. Mas nos doou, ganhamos o dinheiro e compramos essa usina. Custou mais de um milhão de reais, a usina pronta. E a gente vai começar então a fazer agora a recuperação do pavimento em locais onde dá para se usar o micropavimento, que dá uma sobrevida útil muito boa para a malha viária e vai deixando a cidade sempre bonita, arrumada, pintada, porque hoje a gente anda pela cidade e já começa a encontrar alguns buracos. Sim. A equipe está fazendo um tapa-buraco, tapa-buracos, para que em seguida possa também vir com o recap. E assim, Bruno, eu poderia estar discorrendo sobre uma série de coisas aqui, mas eu vou me limitar nisso. Pois é, temos muita coisa para falar, né? Será que dá tempo? Não dá tempo. Então acho que não dá. Mas também tem um outro motivo que, se você permitir, eu gostaria de abordar. Claro. Da minha vinda aqui, Bruno. Eu quero pedir um pouco de paciência para a audiência, são inúmeros recados. Vamos dar uma olhada lá em cima, prefeito. Eu vou descer um pouquinho aqui, a barrinha, só para você ter uma ideia do número de perguntas e participações que estão registrando nesse momento. Olha lá. É muita gente. É muita gente. Então peço desculpas. São muitas perguntas também. É, porque se eu não conseguir atender todo mundo aí, eu peço desculpas. E já peço para os ouvintes deixarem aquele joinha na transmissão e compartilharem a live, que faz toda a diferença. Mas vamos lá, prefeito. Pode ficar à vontade. Vamos lá. Bruno, outro motivo que me traz aqui hoje, que é um motivo bastante importante, acredito eu, é a responsabilidade da gente fazer um alerta à população preocupense. Certo. Porque nós estamos, amanhã, quinta-feira, sexta, sábado, nós estamos a três dias das eleições. No domingo, pode ficar tranquilo que não vou falar em nome de candidato nenhum. Sim, tranquilo. Eu apenas quero fazer um alerta cívico dos nossos direitos e dos nossos deveres, que eu acho muito importante que a população tenha consciência disso. Um prefeito sozinho, Bruno, ele não consegue fazer a diferença na vida das pessoas. Sim. Se o prefeito se limitar a administrar apenas os parcos e recursos que o município possui, a gente não faz mais do que o básico do básico. Por quê? Porque Cornelio Procopio, embora seja uma cidade com uma população em torno de 50 mil habitantes, há exemplo do que é a cidade de Ibiporã, que é praticamente igual à cidade de Cornelio. Ibiporã tem um orçamento muito maior que o orçamento da cidade de Cornelio Procopio. Por quê? Por várias razões. Primeiro, pela proximidade da cidade de Ibiporã com a cidade de Londrina. Praticamente estão emendadas. Emendadas. Então, hoje tem muita gente que mora em Ibiporã, trabalha em Londrina. Exatamente. E muita gente de Londrina que preferiu investir em empresas na cidade de Ibiporã, porque teria mão de obra em abundância, por um preço melhor. Isso trouxe à cidade de Ibiporã uma receita maior, porque se o ICMS e o FPM são receitas que vêm pelo tamanho do município, no caso de Ibiporã com o de Cornelio, são muito semelhantes. No caso de Ibiporã até ele supera a gente, porque como eles passaram de 50 mil habitantes já, eles já têm um adicional de receita de 0,2, que representa alguns milhões a mais no caixa todos os anos, além dessa proximidade com a Londrina que eu mencionei. Mas vamos falar da nossa cidade. Cornelio fechou o ano que passou de recursos apenas nossos, não estou falando de recursos de investimentos, apenas os recursos do município, do cidadão Procopense. Certo. Em torno de 130 milhões de reais, Bruno. 130 milhões no orçamento. O ano tem 12 meses, com mais o 13º, nós temos o 13º da Folha do Servidor, então veja você que é uma média de 10 milhões de reais por mês é o que a Prefeitura de Cornelio arrecada. Certo. Você vai falar é muito, é muito pouco, Bruno. A Folha é grande. Muito grande, porque só a Folha consome 50% aproximadamente daquilo que a gente arrecada. Então quando você arrecada mais que isso, a Folha hoje ela gira em torno de 6 milhões de reais, a Folha da Prefeitura de Cornelio. Entendi. Aí você pega, você é obrigado a gastar com saúde 25% no mínimo, a gente gasta em torno de 28%, 29% conforme o mês e o ano. E a gente tem que gastar com saúde em torno de 15%, a gente gasta quase o dobro disso. Com educação? Não, com saúde. Saúde? É, educação é 25%. Ah, educação é 25%. São 40%. Se você gasta 50% com flores, são 90%. O Poder Legislativo, a Câmara Municipal, consome em torno de 5% do orçamento da Prefeitura. São 95%, 96%. O que sobra para um prefeito administrar uma cidade como Cordeca? Pois é. E aí? Só sobra aquilo que a gente faz bem, que é a busca incessante, que não para nunca de recursos lá em Brasília, que eu sempre falo para você e também aqui junto ao governo estadual, porque é a única forma de fazer a diferença. Se não fosse assim, a gente estaria limitado a receber, fazer folha de pagamento, honrar os 25% da educação, os 15% da saúde, cumprir com a Câmara o repasse do 10º, um 12 avos do valor devido à Câmara e no mais praticamente não se faria nada, nada de investimentos, porque é tudo muito caro. Então, a gente tem conseguido fazer as coisas porque a gente tem trabalhado em parcerias, Bruno. Parcerias com deputados estaduais. Exatamente. Deputado estadual, para ser bem sincero, no singular. É. Deputados federais, alguns que nos ajudam, são poucos. E nós temos lá portas abertas com o Senado da República e a gente tem com eles um bom trânsito. Além do governador do Estado, do governo do Estado. A gente tem trabalhado muito com o governo do Estado, com recursos estaduais e também com recursos federais. É por isso que a gente tem conseguido fazer asfalto, fazer obras, transformar o Lago São Luís numa obra de interesse turístico, construirmos habitações que eu mencionei, vários conjuntos habitacionais, terminarmos como terminamos o frigorífico do peixe. Enfim, todas essas obras que eu mencionei, o hospital regional que a gente construiu ele praticamente inteiro com recursos do governo federal. Ajuda ao Catarino, ao bairro Catarino. Muito bem lembrado. Veio de onde? O Lucas está me perguntando aqui. Que recurso é esse? Recursos exclusivos do município de Comércio. O município conseguiu economizar e fez. De você, cidadão, que está nos ouvindo, o município fez uma parceria avalizada, autorizada pelo Ministério Público da Comarca. Aliás, aqui temos que registrar e fazer jus a figura do digno promotor de justiça do patrimônio público da nossa comarca, que é o promotor doutor Erinton Dalmaso. Eu costumo fazer sempre justiça com as pessoas que tenham sensibilidade, que consigam entender as dificuldades que o município passa e que tenham um bom senso para que a gente possa resolver problemas. Doutor Erinton foi um promotor muito sensato, muito coerente, conseguiu entender o caráter social da Associação Pró-Moradia, onde 238 famílias, se não me falha a memória, aguardavam ansiosamente para poder concluir a obra e receber as chaves da Caixa Econômica Federal, parando de pagar aluguel e passando a morar naquilo que era deles. E, infelizmente, eles não tiveram condições de concluir as obras como programado lá no início, porque a matéria-prima subiu demais, o asfalto subiu demais, a pedra, todos os insumos necessários à implantação de pavimentação asfáltica, eles ficaram numa situação muito difícil, vieram me pedir ajuda, eu falei que não poderia fazer nada antes de consultar o Ministério Público, porque, em tese, eles que teriam que concluir essa obra, mas aí a gente fez um TAC, um Termo de Ajustamento de Conduta, que permitiu que o município pudesse fazer a implantação do asfalto lá, já está pronto, Bruno. Sim, sim, eu passei, na verdade, lá já, já passei. Ficou bonito, né? Ficou bonito, já fizemos até matéria aqui, inclusive. Se não me engano, deve ter alguns offers aí, viu, Lucas? Só pra gente mostrar pra população. Pra população. É, nós temos registrado. Então, nós concluímos lá, temos essa alegria, essas duzentos e três. Sensacional, o próprio promotor já falou com a gente, afiou também. Isso, isso. E, em contrapartida, eles repassaram... Tá na tela da RC nesse momento, pra você que ainda não conhece, pode ir online e acompanhar. Tá na nossa live, gente, tá no Facebook. Bruno, como é que eu assisto vocês? Só no Facebook, nós estamos ao vivo no rádio, no site, no aplicativo. Só em áudio, no Facebook, em vídeo, é a rádio que transmite os três jornais em vídeo pra vocês. Perfeitamente. Mas você tava falando da ajuda dos políticos, que sem essa ajuda não seria possível transformar o contato em obras, perfeito. Em obras, exatamente, Bruno, exatamente. E aí a gente veio trabalhando, veio construindo, conquistando. A luta não para, não é? Sim. E a gente vai continuar trabalhando. Agora eu vejo, e aí já... Já falou. Chegando no ponto do... Iluminação de LED, estão perguntando ali. É, na cidade toda. Pro Lucas. Foram, sei lá, em torno de dez milhões de reais de LED investido na cidade. Nossa, tudo isso. Foi um valor significativo. É caro a lâmpada, né? E da cidade inteira. Trouxe segurança, trouxe maior claridade nas ruas da cidade. Sim, segurança principalmente, né? Segurança principalmente. Acho que a iluminação é isso. A polícia agradece. A polícia reconhece isso, né? Porque facilitou muito o trabalho deles. E aí, Bruno, a gente chega num momento a três dias das eleições e para pra refletir. Bom, vamos levantar, sentamos lá com alguns amigos, depois do expediente normal da prefeitura. Sentamos, vamos bater um papo aqui, vamos. Vamos fazer um levantamento, assim, informal. De quantos candidatos estão fazendo campanha em Cornélio Procópio? Vamos. Bruno, você vai ficar realmente... Perplexo. Perplexo. Nós temos mais de cem candidatos buscando votos a deputados estaduais e deputados federais em Cornélio. Ou seja, o mesmo que aconteceu quatro anos atrás. Vieram aqui, buscaram os votos. Eu falo aqui. Levaram os votos embora. E depois de quatro anos, esses deputados Copa do Mundo, porque de quatro em quatro anos eles aparecem, voltam a Cornélio Procópio, contratam lideranças políticas ou lideranças comunitárias, pagam pelo serviço dessas pessoas. Essas pessoas, por sua vez, chamam seus familiares, seus amigos e colocam na campanha desses candidatos, mas ganham sozinhos o recurso, não dividem com eles. Exato. Ou seja, são os espertalhões, pegam o dinheiro desses candidatos, usam a família e, por vezes, os amigos e fazem lá cem, duzentos votos, trezentos votos, pra um, pra outro, pra outro, pra outro, pra outro. Quando vê, nossa votação vai toda embora e quem paga a conta é a população de Cornélio Procópio, meu jovem. Por isso que eu quis aqui fazer esse alerta, por isso, prezado Amaury Brevillere, meu amigo Amaury. Acaba de adentrar ao estúdio. Com a permissão pra estar aqui no seu estúdio principal. Estamos fazendo um bate-papo aqui. Por isso que eu faço esse alerta, né? Eu dizia aqui, Amaury, pra você ficar bem tranquilo, que eu não citei, não citarei o nome de nenhum candidato aqui. Eu sou bem responsável mesmo e cumpridor da legislação. Mas era preciso fazer um alerta, não é? Chamar a atenção da população pra que faça uma auto-reflexão, uma reflexão em família, num rol de amigos, que entenda que Cornélio Procópio é a maior cidade do norte velho do estado do Paraná. Porque dos vinte e um municípios nossos aqui, mais vinte e três do norte pioneiro, nós estamos falando de quarenta e quatro, quarenta e cinco municípios desta região. Cornélio é a maior cidade, Bruno. Sim. Um estado com trezentos e noventa e nove municípios, Cornélio é a maior cidade. E eu fico muito triste, muito triste mesmo, como prefeito municipal, de ver esta quantidade de mais de cem candidatos levando embora os votos da população de Cornélio Procópio. Exatamente. E eu vou pedir pra você puxar na tua memória agora rapidamente pra mim. Hum, vamos lá. Quatro anos atrás, quantos desses mais de cem candidatos voltaram aqui depois das cinco horas da tarde do domingo da eleição, das dezessete horas, melhor dizendo, ligaram aqui na rádio, na RC, pra pedir um espaço pra dizer muito obrigado pelos votos recebidos. Quantos? Chega a dez, Bruno? Não. Chega, Mauri. Não dá meia dúzia, né, Mauri? Não dá. Eu acho que não preenche os dedos de uma mão. De uma mão, é, exatamente. Né? São situações que fogem ao controle de qualquer gestor público. Sim. Quem, ou quantos, quem nós não podemos falar, quantos foram os deputados eleitos que vieram aqui estender sua mão, trazer o seu socorro, através de uma emenda, através de um recurso, através de um repasse de algum programa de governo que pudesse ajudar o município a fazer o enfrentamento. Muito bem colocado, muito bem colocado. É importante a gente registrar isso. Não é? É. Por quê? Pra que a população possa, então, entender que a gente não tem nada contra os candidatos fazerem suas campanhas, até porque o sistema político brasileiro é esse, né? Exato. E ter opções é sempre relevante, desde que se comprometam a voltar a ajudar os municípios onde obtêm votos. Isso não acontece. Não é uma vez ou outra que isso já aconteceu deles sumirem do mapa. É sempre, desde sempre. Então, nós estamos calejados com essa... 95% deles, Bruno, não voltam. Com essa situação, ninguém aguenta mais ver os votos indo embora, sendo que era pra trazer recursos pra cidade, ser usados no nosso município. Aí pega uma comunidade como a nossa, um povo que é acolhedor, povo trabalhador, recebe com carinho a figura do político, muito embora muita gente tenha aversão à política. Mas, ainda assim, recebe com carinho, pega um desconhecido, coloca na porta de casa, reúne os amigos e dá o voto pra ele. Enquanto aquele que tá sempre aqui visitando, prestando contas pro povo, vai perder os votos porque aquele lá tomou e sumiu no mapa. Exato. A gente não aguenta mais isso, né, Amin? Eu falo sempre, é que na verdade é o nosso discurso aqui na RC, o comentário maior nosso aqui é sobre isso, sobre o alerta. Eu acho que foi ontem, Lucas, ou anteontem que eu falei sobre isso aqui, sobre os paraquedistas, os aventureiros, os Copas do Mundo. A gente, desde sempre eu tô falando, né, toda semana eu tô falando aqui, batendo essa tecla. Eu queria era poder trazer o nome com a foto dele e falar, esse aqui nunca veio aqui em Cornélio Procópio, não vota nesse não. Mas aí não pode, não posso fazer isso. Mas que dá vontade de dar de falar. Muita vontade. Esse aqui já obteve na eleição passada 500 votos, nunca mais voltou aqui em Cornélio. E tivemos, viu? Muitos. Eu sei de candidato que teve 500 votos e não voltou aqui. Olha pra você ver o tamanho da votação que teve do desrespeito com o nosso povo, é um desrespeito, né? E a grande maioria não traz um recurso pra nossa cidade. É isso que é injusto. Então, Bruno, essa vinda aqui é pra fazer esse apelo, que a população agora use esses três dias finais pra refletir em família na hora que sentar num café da manhã, num almoço, num jantar, ou num bate-papo informal. Isso, amigo. E um na sua família, converse com ela. Fale dos candidatos. Olha, nós temos aqui candidatos a deputados estaduais, o A, o B, o C e o D. Qual desses aqui tem ajudado o Cornélio Procópio? Isso. Aí eu fiz essa colocação pra uma pessoa ontem, o Bruno e a Mauri, e também Lucas e Edivaldo. E aí a pessoa falou assim, é, mas como é que você pode exigir do candidato X que ele possa ter feito se ele nunca foi eleito? Aí eu virei e falei assim, só que a pessoa, pra ajudar a comunidade, não precisa ser mandatário, não precisa ter mandato público. Muitas pessoas ajudam as pessoas, outras pessoas, em solidariedade, sem nunca ter tido um mandato público. Então, o que precisa ser visto é o seguinte, tá bom, você tá pedindo meu voto, você é candidato a isso ou aquilo, eu estou no ar e já retorno. O telefone do homem não para de tocar, gente, vocês não fazem ideia. Aqui é o Fernandinho Pepe Zaló, que tá no ar aqui ligando. Fernandinho, ele é ouvinte nosso aqui. Ah, então ele deve estar ouvindo a rádio. Ele deve estar te assistindo nesse momento ou ouvindo pelo rádio, né? Fernandinho é ouvinte nosso. Pois é, então, Bruno, a população precisa refletir, veja a folha corrida da pessoa, veja se essa pessoa que está pedindo o seu voto, seja ele quem for, se ela reúne condições, se ela tem algum serviço prestado à comunidade que possa te motivar a votar nela. Se tiver, vote. Sim. Agora, se não tiver e só veio pra estragar a campanha de outras pessoas, aí não vote. não vote porque, se você puder, eu vou te agradecer. A Mauri atende aí, a Mauri vai de telefonista agora. O dono da rádio, o empresário, a Mauri Brevilleira, atendendo o meu telefone, eu tô chique mesmo. Vai de telefonista agora, devido ao tamanho da audiência, que não para de subir. Prefeito, a mim, Ranul, o senhor não tem ideia como é que tá aqui no nosso bate-papo ao ouvido. Eu tô vendo aquele negocinho descendo toda hora, aquela coluna lá. É, aquela coluna lá tá bombando. Bacana. Eu preciso dar uma avançada nela, mas eu vou esperar seu raciocínio. Não, mas eu vou concluir aqui, porque senão eu tomei teu problema inteiro. Não, mas estamos aqui pra isso. Hoje é especial. Eu já avisei antes, na hora que a gente começou, né? Falei, olha, antes da entrevista começar, já expliquei. Tá certo. Então, veja, Bruno, porque o que é injusto é o seguinte. É pessoas que sabem que não têm condições de se eleger, se lançam candidatos pra colocar o seu nome em evidência, pra ficarem conhecidos. Sim. Porque nunca, muitas vezes, muitas vezes, muitos candidatos, nunca fizeram nada pelas suas cidades. Sim. Pelo local que moram, onde nasceram, onde vivem. E, de repente, querem ser candidatos. Mas, como não são conhecidos, o que eles fazem? Se lançam candidatos a uma determinada cadeira, seja deputado estadual, federal ou qualquer outra, sabendo que não vão vencer, tiram votos daqueles que vão vencer, e quanto mais votos os vencedores tiverem na nossa cidade, maior é a responsabilidade deles pra ir com a nossa cidade. É nisso que eu bato o tempo todo. Sim. Quanto mais voto qualquer candidato, XYZ, tiver na nossa cidade, maior é a responsabilidade dele retribuir à nossa cidade. Claro. Porque eu vou cobrar. Perfeito. Agora, vem o candidato que não tem chance nenhuma de eleição, participa dela, tira o voto desse que vai se eleger, diminui a votação, às vezes, até desse candidato, que podia ter uma votação muito maior. Quer dizer, faz com que o eleitor jogue o seu voto no lixo, porque o voto dele não serviu pra nada, e quem perde com isso é a população de Cornélio Procopio. Então, o pedido que eu faço, tanto na escolha do seu deputado estadual, aliás, o primeiro voto é do deputado federal. Federal. O segundo é o deputado estadual, o terceiro é o senador, o quarto é o governador, e o último é o presidente da república. Então, reflita bem, escolha em família, mas não seja induzido a votar por algum cabo eleitoral que recebeu dinheiro do candidato lá da cidade X, pra trabalhar pra ele. Vá pela tua consciência, examine seu candidato. Tem vários materiais de propaganda chegando por todos os candidatos nas casas das pessoas. Aqueles que você nunca viu nem ouviu falar, pegue, rase e jogue no lixo. Aqueles que você conhece, vai examinar e veja qual deles é o melhor e faça a sua escolha. É isso que eu queria pedir, Bruninho. É esse espaço que eu precisava, a Mauri, Bruno, Lucas, pra que a gente pudesse fazer com que a população refletisse da mesma forma que eu estou refletindo. Uma coisa é certa, os candidatos que a gente conhece, que a gente sabe ou tem uma boa perspectiva de eleição e aqueles que a gente apoia são candidatos que já fizeram e eu tenho certeza que após a eleição estarão aqui pra agradecer o voto e mais que isso estarão na próxima semana já trabalhando pra mais recursos pra nossa cidade que tanto merece. Era essa a colocação que eu queria fazer com relação a isso. Perfeito. Nós estamos há poucos dias do pleito da eleição, então é hora de você analisar, sentar com a família aí, conversar e escolher aqueles que realmente podem nos oferecer algo mais ajudando a nossa cidade. Eu disse agora há pouco que o prefeito Amin, muito embora ele não tenha apoiado o atual governador, se uniu por um bem maior que a cidade de Cornélia. Abriu mão da questão política, do partido político pra um bem maior. Então, tamanha a importância de ter apoio político, porque senão não vem recursos, não vem verbas pra cidade, gente. É muito sério. Eu acho que isso é o principal, é fundamental, né, termos uma boa colocação política, né, pra que os políticos venham, voltem a nossa cidade. Estamos aqui com uma baita de uma audiência, Maurinho Revilleira, olha isso aí, se o homem da audiência ou não. Mas eu avisava, eu falava pro Lucas, Lucas, não é que o homem vier aqui, o homem vier um dia aqui, ele vai ver o tamanho dessa audiência, ele não vai cortar mal o caminho de nós aqui, não. Toda semana agora eu tenho que voltar. Vamos lá. Prefeito, eu tenho um giro rápido de 2, 3 minutos pro meu intervalo aqui. Volto com os recados da audiência, muitos, mas são quase 150 participações. Ó, são 150 recados aqui, ó. Dá uma olhada lá. Mas em tão pouco tempo, hein? Em tão pouco tempo, ó, 152 já, tá subindo, ó. 152 recados. Então, eu peço pra que você, que ainda não deixou um joinha, deixa o joinha, compartilha a live, vamos aumentar essa audiência ainda mais. E eu volto em, no máximo, 5 minutos, né, Lucas? Com o prefeito. O prefeito vai tomar uma aguinha, vai conversar aqui um pouquinho nos bastidores com a Mauri, que chegou aqui, e eu vou dando uns recados aqui pra vocês, das empresas parceiras. Começo falando da Master Cromo, metalização e lava rápido. Em Cornélio Procópio, a Master Cromo é uma grande referência. Não tem esse serviço na região toda, nem em Londrina você encontra. É metalização e lava rápido. O Master Cromo, você pode cromar qualquer tipo de objeto, em todas as cores. No dourado, no azul, no vermelho, no prata. é ferro, alumínio, ABS, fibra, decoração, rodas, peças, móveis, recuperação de globo óptico do farol, e uma infinidade de opções de atuação. Olha que coisa mais linda. Pra você que está online, e está assistindo o nosso programa, veja os produtos, as imagens que nós estamos mostrando. Não é tinta, é cromagem por aspersão química. Chegou em Cornélio, cromo por aspersão. É a Master Cromo. Entre em contato e aproveite também o Lava Rápido, lavagem externa, interna, jet cera, lavagem de chassi, limpeza de motor, seu carro em boas mãos. Anote o WhatsApp, 988139003. 988139003. Rua Matheus Reguim, 140, Jardim Morumbi, em Cornélio Procópio, Master Cromo, metalizações e lava rápido. 728, eu saio da Master Cromo e vou para a Brasil Net, a nossa grande referência. Falar de internet com qualidade, mais TV HD, pacotes promocionais, com fibra ótica, é com a equipe número 1 de toda a região. Com quem você pode contar 24 horas por dia? A equipe da Brasil Net tem um grande diferencial. O atendimento é de primeira, a orientação é sensacional, você não fica falando com o robô, o atendimento é humanizado, é aquele atendimento rápido, eficiente, que não deixa você estressar. por quê? Porque é a equipe número 1, excelentes profissionais, com o que há de melhor no mercado, ligue agora, 0800 400 6007, chama no WhatsApp, chama aí, 9903 0302, essa eu assino embaixo, eu tenho em casa, nós temos aqui na rádio, é nesse prédio bonito aí, essa estrutura gigantesca, que você pode contar, Brasil Net, Rua dos Bandeirantes, 628, no Centrão de Cornelio Procópio, acompanhe as redes sociais, e fique por dentro das promoções, fibra ótica, TV HD, pacotes promocionais, Brasil Net, é Brasil Net bombando, e agora nós vamos falar, da farmácia Droga Mais São Miguel, do Jardim Pérola, o Supra Vigor, aí meu povo, essa é a farmácia, que você merece, a farmácia, que você precisa, o atendimento, que a sua família, pode contar, é a Droga Mais São Miguel, do Jardim Pérola, a farmácia do Tiago, lá você encontra, medicamentos, perfumaria, suplementos, produtos naturais, um atendimento domiciliar, e o moto entrega grátis, diz que entrega gratuito, é isso mesmo que você ouviu, não tem taxa de entrega, senhoras e senhores, 3523 7742, anote o WhatsApp, 99985 5894, e tem também o 98413, oitenta e nove setenta e oito, você pode tirar a foto, da sua receita, mandar as suas dúvidas, no WhatsApp, eles vão analisar, o remédio que você precisa, vão entregar, na sua casa, com tranquilidade, rapidez e segurança, lembrando, diz que entrega gratuito, não tem taxa de entrega, não, na droga mais São Miguel do Jardim Pérola, a farmácia do Tiago, não paga, nenhuma taxa de entrega, você conta também, com medicamento, anticoncepcional, do programa Farmácia Popular, do governo federal, onde você se cadastra, e recebe medicamentos gratuitos, a farmácia droga mais São Miguel, a farmácia do Tiago, fica, na Dom Pedro I, 1038, Jardim Pérola, em Cornélio Procópio, 7h31, daqui a pouco, prefeito Amin, já está voltando, agora nós vamos, para a Cerale Calçados, alô Carlinhos, aquele abraço, meu irmão. Fala pessoal, tudo bem, tudo certo, mais uma semana em especial, aqui na Cerale Calçados, e essa semana, com grande promoção, grandes descontos, é o Juros, Zero Cerale Calçados, toda a loja, gente, toda a loja, preço à vista, parcelado, tá, coleção de tênis, coleção de sandálias, coleção de sapatilhas, coleção infantil, masculino, feminino, adulto, infantil, é o preço à vista, parcelado para vocês, você vai comprar, Nike, Adidas, Mizuno, Asks, coleção da Democrata, tudo no preço à vista, parcelado, sandálias, rasterias, os melhores lançamentos, você vai encontrar, aqui na Cerale, Ramarim, Mississippi, Dakota, tem também a coleção, das franquias, Capodarte, Arezzo, Luz da Lua, Luiz Barcelos, e Chutes, tudo, preço à vista, parcelado, é juros, zeros, essa semana, aqui na Cerale, e suas compras, no preço à vista, parcelam 10 vezes, no crediário, 10 vezes nos cartões, e seu cheque, só para 240 dias, aqui na Cerale Calçados, e claro, você da Reão, já sabe, veio na Cerale, comprou com a gente, tem aquela vidinha, na despesa, de passagem, ou combustível, preço à vista, parcelado para você, essa semana, aqui na Cerale. Cerale Calçados, e aqui no alto da 15 de novembro, em frente, coleta do calçadão, Cerale Calçados, o menor preço, sempre. Muito bem, 7h33, muitas participações, vamos para a Coleto 3R, garantia de família. Olá, ouvintes, estamos de volta, na Coleto 3R, conforto, segurança, e economia, e é claro, garantia de família, não é isso, Gustavão? Fala pessoal, é isso mesmo, Bruno, além da taxa zero, no Taos, a mais nova novidade, da Volkswagen, bônus de 6 mil reais, na troca do seu usado, e na compra, do seu Volkswagen Taos, então só repetindo, na compra do seu Volkswagen Taos, e na troca do seu usado, bônus de 6 mil reais, e Amarok, com taxa de 0,99, Produtor Rural, ICNPJ, Saveiro, com descontos de 10%, e Amarok V6, Comfortline, com descontos de 8%, e não para aí não, Bruno, vamos lá? T-Cross, todas as versões, com taxa zero, em 18 meses, é isso aí, não fica de fora dessa, não, é só com a Coleto 3R, atendendo o Pornélio, e toda a região, não perca tempo, venha, converse, tem uma grande equipe, né Gustavo, para te atender, com muito carinho, é isso aí, e vem para cá, vem para a Coleto 3R, porque, aqui a garantia, é de família, vem, vem, tem uma grande equipe, vença ao vivo, de volta agora, prefeito Amin Janusz, gente, correndo contra o tempo, ó, conforme eu disse, o prefeito vai conosco, nessa edição especial, até a hora que tiver assunto, então, possivelmente, até o fechamento, dessa edição, não é todos os dias, que a gente consegue, receber o prefeito Amin, principalmente, neste horário alternativo, da noite, né doutor, que às vezes os compromissos não permitem, eu entendo mas que eu fiquei com o pé atrás eu fiquei, foi o Amin, não é possível é meu amigo, o doutor Amin não vem no meu horário, eu falava pra Mauri, o Amin não gosta de mim, é Mauri? O Mauri falava, não gosta mesmo e que ele só vinha de manhã não, que isso, tô brincando, brincadeira à parte deixa eu dar uma passada rápida pelos abraços na live, depois eu tento voltar nas participações com o povo ok? Vamos lá, rapidinho Jonathan William tem pergunta pro prefeito, daqui a pouco o Luiz Panagio diz, Bruno, parabéns, o maior programa seu que já vi, nosso prefeito tem como você tem como você o dom da palavra homem sério e de família ô Luiz, muito obrigado nossa, fiquei até lisonjeado, né? Muito, muito, muito eu também, muito obrigado me comparar com o dom da palavra e com o doutor Amin o que que é isso? Que honra professor, é igual a Mauri Brilheri, rapaz Emerson Pereira boa noite, Bruno Lucas, equipe prefeito Amin RC é show obrigado, Emerson Mirian Nibol parabéns, prefeito Amin pelo ótimo trabalho sempre Cláudio Vicente Segati Rios grande abraço ao nosso amigo excelente prefeito Amin Ranucci Cláudião, gente boa meu amigo de infância Ângela Sani conhece? Opa Ângela é outra grande amiga aqui você vai conhecer mora no meu coração você vai conhecer muita gente Eduard Sobrinho o Eduard Eduard lá do Castro Alves o meu outro grande amigo outro grande amigo um abraço pro Eduard a Cleusa Maria Prestes Fernandes é bem isso mesmo doutor Sérgio Almeida boa noite Bruno menino de ouro sou vigia aqui no céu das artes curtindo esta lição de cidadania não falamos do céu das artes tá vendo? é muita coisa pra falar a gente não vai lembrando tem que inaugurar o céu das artes se Deus quiser junto pro Lago São Luís com a revitalização dele que vai ficar um show bem lembrado ó ele diz aqui parabeniza pela lição de cidadania nós temos que pensar no futuro da cidade e esses candidatos aí paraquedistas destrói a cidade muito bem colocado é Donizete Pereira ele tem pergunta vamos falar daqui a pouquinho Rodrigo Marconcim Pirulito tá dando um abraço aqui deixa eu ver Pirulito que é pai de novo agora né Bruninho é pai de novo ele diz que está na Santa Casa ouvindo a boa entrevista do prefeito realmente precisamos de ajudar aqueles que ajudam a nossa cidade o pai fresco o Pirulito hein pois é rapaz que beleza quantos filhos o Pirulito tá já ele tá com três três filhos exatamente Marcos Elanir Mendonça boa noite Bruno estou na escuta no distrito de Congonhas Marquinhos Mendonça meu grande amigo um grande abraço não tem quem a população de Congonhas não conheça aí também opa Fábio Garcia sertaneja também ligada na programação alô sertaneja lá tem um prefeitão bom também lá em sertaneja chamo-se gente boa Hermínio Ferreira da Costa alô Hermínio um abraço Anny Eloise Drusini e aí ela mandou um recado que eu não posso falar o recado que ela mandou o número de um candidato a Anny trabalha na prefeitura ah é um abraço Anny Diego Buzetti boa noite Jonathan William pergunte ao prefeito sobre concurso vou perguntar mas daqui a pouquinho deixa eu só rodar aqui o bate-papo ao vivo porque senão eu vou perder os comentários anteriores eles desaparecem tem respeito as pessoas também respeito de todo mundo que participou aqui nós temos muitos recados é a gente não chega ao fim mas pelo menos tenta né Lucas José Cassionato e por que não falar dos nomes dos candidatos que ajudaram a cidade eu não posso não podemos aí eu vou aplicar uma multa na rádio aqui no Maurício o apresentador o entrevistado todo mundo vai pro pau até o técnico de som vai pagar a conta vai pagar também o Márcio José Marcinho do Espetim alô Marcinho um abraço meu irmão gente boa Marcinho Débora Simone Teotone Bonfim é isso a mim é isso mesmo a mim é temos que votar em quem faz pela nossa cidade Claudinei José Teixeira temos muitos paraquedistas mesmo é William Açogueiro um recadão aqui também fazendo um alerta triste deputados que nunca vieram aqui não é isso William muito obrigado eu tô reduzindo um pouco aqui os comentários tem recadão grande aqui o Jonathan mais uma vez mandando a pergunta vou ler Jonathan cê segura aí que eu vou ler Flávio Oliveira é isso mesmo prefeito Amin todos os políticos são iguais vem aqui pega o voto e vazam não voltam mais mas nem todos né tem aqueles que fazem justo Rodrigo Ferreira manda um abraço pro Amin aí pra nós é o Rodrigo da Ferreira Tour Ferreira Tour gente boa outro abraço pra ele Claudinei Teixeira Bruno Teixeirinha esse é o Teixeirinha é o Teixeirinha do Vanildo Teixeirinha é famoso eu lembro dele quando ele foi assessor do Vanildo quase vizinho da Mauri aqui quase vizinho da Mauri exatamente não sai daqui é nosso ouvinte fiel vem toda vez aqui e esposa né e esposa a Cleusa Maria Prestes parabéns a mim pelo seu trabalho é professora é uma querida trabalhou muitos anos no núcleo agora ela está numa escola olha aí ó o Alexander dos Santos Bruna que é o Lecão do Ayrton Senna é o Lecão nosso prefeito está de parabéns líder do Ayrton Senna pois é líder comunitário tá falando que você tá fazendo um grande trabalho pela cidade muito obrigado Lecão muito obrigado amigo é Jéssica Fernanda parabéns prefeito pelo trabalho que vem fazendo estamos juntos o Rodrigo diz boa noite aí sim essa dupla é 10 ô Rodrigão obrigado meu irmão eu só não tive o prazer de ser vereador naquela época com a minha né Mauri rapaz ia ser tudo diferente bem mais fácil rapaz do céu não a gente fala isso em tom de brincadeira mas é verdade pra reunir concentrar os esforços com discutir os problemas o mesmo propósito isso é gostoso é mas Deus sabe o que faz também né quem sabe no futuro né a gente possa estar em algum em alguma missão qualquer que seja ela eu entrei agora numa missão que a gente pode estar junto é a única na advocacia na advocacia opa que eu adoro né na política eu te ajudo na profissão que eu amo é na política eu colaboro e no direito é a profissão que eu amo você sabe disso pois é você é advogado também né é o José está dizendo aqui prefeito Amin se o carro-chefe de uma cidade é indústria porque não industrializar a cidade já vamos falar então vamos começar por essa então Amin vamos lá vamos por essa então vai gente às sete horas e quarenta e um minutos prefeito Amin respondendo agora vamos tentar aqui ver o que que dá pro prefeito responder primeiro indústria por que não uma indústria grande pra cidade perfeito antes de responder isso eu preciso fazer um esclarecimento ao ouvinte né que o meu nome dele é esse é o José Cacionato José Cacionato isso é que não é tão simples assim esta equação a vinda e instalação de uma indústria ela tem necessidade de que antes dela precedam-se algumas precedam algumas situações que dependem algumas do prefeito poucas delas outras do governo estadual e a maior delas do próprio governo federal que é quem tem a maior fatia do bolo Cacionato o que acontece quantos prefeitos antes de mim já passaram pela nossa cidade em torno de vinte vamos colocar aí não mais que isso em torno de vinte quantos prefeitos conseguiram ao longo desses oitenta e quatro anos de Cornélio trazer indústrias pra cá um ou outro Nelson Miyamoto isso que trouxe a época a companhia Iguaçu de café solúvel anos 60 barra 70 e a Canebo Silk do Brasil que também depois se tornou a Fujimura do Brasil e na sequência acabou sendo vendido o prédio para o grupo Contrafo que não foi trazido por nenhum prefeito nem por mim vamos ser honestos e sinceros aqui e sim pela visão empresarial dos irmãos Minato uma família lá do sudoeste do Paraná inclusive são parentes de um não posso citar nomes né deputados então vamos deixar quieto mas que visualizaram o potencial de Cornélio Procópio da região para produzir aqui matéria-prima de excelente qualidade que são os transformadores que eles produzem né e daqui exportar esse material para outros para todos os estados da federação e até para fora do Brasil que hoje eles exportam para fora do Brasil tirando a companhia Iguaçu de Café Solúvio que permanece viva graças a Deus produzindo uma quantidade próxima aí de mil empregos no nosso município tirando o grupo Contrafo que produz e também acredito que em torno de uns setecentos colaboradores nós não tivemos e essa não foi por iniciativa do Poder Público é preciso que se diga Qual outra indústria se implantou aqui? Nenhuma E por que não se implantou? Porque as empresas procuram estar próximas primeiro dos portos que existem no país no caso do Paraná Porto de Paranaguá e Antonina por isso aquela grande quantidade de indústrias se instalando ou na SIC que é a cidade industrial de Curitiba ou na região de Ponta Grossa pela proximidade que tem com a cidade de Paranaguá Então eu quero explicar isso eles não querem estar longe do porto porque daí o frete o custo do frete acaba se tornando muito caro e inviabilizando a exportação da matéria-prima produzida por qualquer tipo de indústria que seja Bom sabedor disso o que o município de Cornelio poderia oferecer para atrair empresas aqui? Um terreno eu comprei Bruno Magalhães a Mauri Brevillelli Lucas Edivaldo e ouvintes da RC News eu comprei vocês se lembram 26 alqueires de terra em frente ao aeroporto municipal fiquei com essa área disponível para oferecer para empresários que quisessem instalar indústrias aqui durante sei lá quanto uns 10 anos eu acho não apareceu um interessado um interessado em plantar indústrias naquele espaço nobre em frente ao aeroporto municipal do lado do parque de exposições tanto é que eu acabei depois pegando uma parte do terreno e construindo lá um anfiteatro que está numa área pertencente ao município de Cornelio disponibilizado para utilização da sociedade rural da região norte do Paraná mas ninguém quis a única oferta que nós tivemos a época eu acho que você não estava vereador nessa época foi do próprio grupo com tráfico mas que queria o que? Eles queriam a área toda lembro deu a maior polêmica aqui na rádio na Câmara Municipal uma discussão audiência pública uma consulta popular para saber porque eu queria fazer aquilo que a população queria a população entendeu embora eu seja amigo dos irmãos Minato Ademar do Raimundo do Irineu enfim que eu só poderia fazer aquilo que a população quisesse de mim afinal de contas eu sou um empregado do povo e aí a população não quis porque eles só aceitariam se fosse para ficar com os 26 alqueires de terra e aí a partir daí a gente começou a pensar outras alternativas não é? Sim tanto foi que aí sem querer eu acho que foi até sem querer naturalmente o município de Cornélio foi se firmando como polo comercial super importante que é a alavanca principal do desenvolvimento do nosso município e não a indústria e em paralelo a isso foram surgindo em Cornélio instituições de ensino que fizeram a diferença na vida das pessoas e acabaram demonstrando qual seria a tão procurada vocação do nosso município e aí a vocação acabou sendo o que? Polo de educação prestação de serviços agregada a educação e polo comercial de desenvolvimento porque você tem em Cornélio hoje no comércio de Cornélio o Maurício tem vários clientes aqui não é? O Valrides que são pessoas que acreditaram em Cornélio que investiram na nossa cidade que fazem vendas boas com produtos de excelente qualidade por preços competitivos que fazem com que as pessoas comprem aqui então a cidade acabou sozinha virando tanto é que nós temos lá na Universidade Tecnológica Federal do Paraná que era a Cefete era Centro Federal de Educação Tecnológica se tornou acho que 10 anos atrás a primeira Universidade Tecnológica Federal Federal do País não foi? Foi trazendo pra Cornélio em torno de 3 mil alunos ou mais que isso trazendo lá em torno de 600 funcionários dentro daquela empresa porque a instituição é uma empresa também que emprega através de concurso público e de terceirizados também da mesma forma que a UEMP tem lá em torno de 1.800 alunos matriculados em torno de 300 profissionais trabalhando professores e equipe administrativa e sem contar FACREI a FACREI tem mais de 100 funcionários só pra se ter ideia mais de mil alunos pois é então só no ensino superior de Cornélio uma instituição privada particular esses dias eu conversava com uma empresa de ensino à distância uma empresária do ensino à distância e ela me chamou a atenção falou olha você anda falando passando uma informação errada pra população eu falei por quê? porque você fala toda vez que Cornélio tem em torno de 9 a 10 mil alunos matriculados no ensino superior eu falei mas esse é o número que eu tenho ela falou não é isso é muito mais não é como muito mais você não está contando os alunos do ensino à distância porque se você contabilizar isso quase que dobra então veja que Cornélio Procópio Bruno respondendo ocasionato não é? isso Cornélio Procópio já encontrou a sua vocação a sua vocação está na educação foi por isso que daí a gente entendendo isso e que Cornélio se tornou também cidade prestadora de serviços que a gente passou a investir em coisas que podem agregar com aquilo que já existe em Cornélio do mesmo jeito que nós temos aqui a Casa de Saúde João Lima o CEGEM que faz um atendimento privado e público público daquela longa permanência temos a Santa Casa que presta um excelente serviço de urgência e emergência não apenas para Cornélio mas para toda a região temos um hospital privado que é o Hospital Casa de Saúde João Lima e ousamos construir lá em 2010 quando eu estava lá no segundo mandato meio de prefeito já por entender que não ia dar certo competir com os outros municípios porque oferecer terreno o município ofereceu ninguém quis oferecer isenção de impostos eu ofereci ninguém quis oferecer terraplenagem e acesso eu ofereci ninguém quis então partir para o outro lado grande esclarecimento entendeu Bruno? grande esclarecimento naquilo que efetivamente o Cornélio pode oferecer importante treinar, qualificar o jovem a pessoa de mais idade para que ela possa ser alguém na vida e a partir de uma profissão poder desenvolver suas atividades e em paralelo fizemos parcerias lá com a UTF-PR pode consultar o diretor o professor Jacometti ele vai te confirmar isso várias parcerias incentivando empresas incubadas a continuarem investindo em Cornélio hoje nós temos grupos empresariais em Cornélio que ninguém sabe empresas que lá na região do próprio da própria UTF-PR gente que veio de Ribeirão do Pinhal montou empresa aqui vendeu a empresa por milhões de reais alunos da UTF venderam a empresa fazem parte das grandes empresas de conexão como é que fala de conectividade de inovação startups também eu conheci bem as incubadoras a incubadora as empresas aquela região tem uma empresa gigantesca de um menino de Cornélio Procopio ali perto do a Forlogic do Jason que agora é presidente do CODEP o menino presidente do Conselho de Desenvolvimento de Cornélio Procopio vários empregos ali então Cornélio já encontrou sua vocação está gerando ele gera lá quase cem empregos agora o frigorífico do Peixe vai também perto de cem empregos daqui a pouco o hospital regional uns quinhentos empregos então é a educação aliada aquilo que já existe que vai trazer a transformação e solucionar o problema do desemprego no nosso município eu acredito piamente nisso com o funcionamento em breve do hospital regional agregando com os outros que já existem nós vamos ter eu não tenho dúvida disso chegar muito perto daquilo que nós necessitamos porque Cornélio também fala assim quantas pessoas desempregadas eu não tenho um número preciso não tem como precisar um número mas eu estimo estimar eu consigo muito próximo da realidade Cornélio deve ter da cadeia produtiva daqueles que ainda tem condições de saúde para trabalhar de qualificação para isso nós precisamos para resolver o problema do déficit de emprego em Cornélio em torno de mil quinhentos mil e setecentos empregos não é mais que isso seria um número bom se você computa lá quinhentos no hospital regional um cem lá no frigorífico do peixe não é? aí essas empresas comparado ao Brasil né? é nós fizemos uma uma lei municipal que faz um diferencial na tributação das empresas de tecnologia em Cornélio olha isso o senhor Sumarim se estiver me ouvindo sabe disso ele que me trouxe até o estudo feito pelo SEBRAE do SENAIS enfim pelo sistema S como um todo nós fizemos uma lei para atender essa demanda a câmara aprovou de pronto para que a gente pudesse oferecer e com esse e com esse atrativo nós trouxemos várias empresas de tecnologia que iriam para outras cidades estão se instalando em Cornélio Procopio um gera trinta um outro vinte um outro cinquenta daqui a pouco nós vamos conseguir atingir isso agora não acontece da noite para o dia me estendi muito na resposta tá mas é normal mas essa daí a gente dá um desconto porque é algo que vira e mexe vem à tona e mexe com as pessoas as pessoas todas me perguntam eu fiz já vários comentários trouxe o Celso aqui uma vez só para falar sobre isso só que ele não contou com essa clareza tem que ser claro não ele ficou dando volta dando volta até um dia que eu enquadrei ele aqui falou Celso você pode me enrolar rapaz eu não sou pião para você ficar enrola não joga ali tempo com o povo Celso e aí ele falou nós estamos investindo aqui nos pequenos médios e tal e foi contando a história só que a realidade é essa tinha foi oferecido não conseguiu a gente perde para os outros municípios mais próximos de locais onde tem benefícios benefícios maiores a realidade é essa não tem como esconder do povo é isso é isso mas vamos lá temos mais uns trinta comentários depois daqueles alôs que eu mandei eu tenho um aqui que ele já repetiu quatro vezes e eu acho que ele fala em nome de pelo menos metade dessa turma que está aí concurso público vamos falar disso também e aí ele reitera Bruno reforçar na pergunta Bruno antes que ela se perca no meio dos comentários não Jonathan eu não vou perder a sua pergunta meu querido pergunte ao prefeito quais os cargos do concurso ele vai convocar em dezembro ele disse que em dezembro iria convocar não especificou não especificou se são todos os cargos ou só um ou outro cargo de início conseguiu pegar respondendo diretamente ao Jonathan Jonathan William Jonathan William Jonathan é o seguinte quando nós lançamos o edital de concurso público em Cornélio Procópio nós o fizemos atendendo a uma recomendação do Ministério Público da Comarca de Cornélio que pediu que a gente pudesse abrir novas vagas para preenchimento evitando assim que se trabalhasse ad eternum quer dizer eternamente com PSS ou com estagiários às vezes suprindo às vezes espaços que seriam destinados a servidores públicos do nosso município bom fizemos um estudo naquela época isso aí começou há muito tempo atrás eu não sei há quantos anos exatamente a Marisa do RH tem condições de responder melhor a data em que esse estudo foi feito naquela época foi feito um cálculo de impacto financeiro e foi dito olha nós precisamos de tantas vagas disso tantas daquilo tantas daquilo tantas daquilo tantas daquilo certo a partir daí lançou-se no edital o número de vagas vou ser bem claro pragmático e sincero com quem está nos ouvindo lançou-se aquele número de vagas certo e o município quando lança o número de vagas por lei ele é obrigado o prefeito a chamar aquele número de vagas que está estabelecido no corpo do edital por exemplo vamos pegar lá digamos que tenha eu estou hipoteticamente citando um número digamos que tenhamos necessidade do município de 200 professores certo se eu botei lá que tinha 200 vagas de professores eu sou obrigado a chamar 200 professores perfeito eu não posso lançar 200 vagas no edital e chamar 10 então para você que participou do concurso conhecendo a regra você fique tranquilo porque os números de vagas que constam no edital pegue o edital abre ele aí confira naquele naquela área que você escolheu o número de vagas que está ali eu garanto que serão todos chamados quando a partir do momento em que o município equilibrar as suas finanças não que elas estejam desequilibradas mas nós estamos em final de ano agora entraremos no mês de outubro pós pandemia que influenciou tudo também né outubro, novembro, dezembro não tem como não falar está sendo feito um novo estudo de impacto não porque aquele estivesse errado a Maurício apenas está sendo feito um novo estudo de impacto para ver naquela época dois, três anos atrás quando começou a tratativa do concurso a realidade do município era uma digamos lá que fosse 5 milhões a folha do município hoje a folha é 6 milhões né quanto que isso representava percentualmente quanto representa hoje então o município tem que fazer um novo estudo desse impacto para poder começar a chamar no tocante a áreas fundamentais como saúde e educação que tem um diferencial sempre essas áreas que são as áreas que mais serão chamadas os concursados agora uma coisa Bruno fica a vontade da RC eu preciso dizer isso você que está nos ouvindo aí Jonas quando você participou do concurso assim como todas as pessoas que participaram a regra ela clara o município teria o prazo de dois anos para convocar os aprovados no concurso público certo não existe nenhuma linha escrita no edital dizendo que o município terá que chamar no dia seguinte a aprovação do concurso bem colocado todos sabem disso ninguém foi enganado prorrogáveis por mais dois anos que eu já disse inclusive que vou prorrogar o concurso porque eu ainda tenho dois anos e três quatro meses de mandato cumpri um ano e pouco de mandato tenho mais dois anos e pouco eu vou prorrogar porque que eu vou fazer isso o Bruno justamente para prestigiar essas pessoas de Cornélio e de outras cidades também que se esforçaram tanto estudaram tanto para passar no concurso que brilhantemente foram aprovados os quais eu parabenizo para que eles possam então não ter apenas dois anos de chance de se tornarem servidores de Cornélio mas para além terem dois mais dois claro que nos outros dois quem vai chamar não serei eu será o próximo prefeito mas eu vou deixar o concurso válido para que nos próximos quatro anos muitas pessoas do concurso sejam chamadas quando respondendo mais objetivamente ainda a partir de quando a partir de quatorze de dezembro quando será realizada a última prova a última prova que nós teremos daquelas pessoas que ingressaram com mandato de segurança que vai ser homologado nesta data até foi feita uma publicação na página oficial do município também lá na na Unifil informando que dia quatorze será a última fase será homologado a partir dali nós estaremos chamando já os primeiros aprovados não tendo repito a obrigatoriedade de chamar todos de uma só vez mas se o município tiver condições financeiras de fazê-lo Bruno eu posso antecipar e com certeza anteciparei posso antecipar e com maior prazer anteciparei chamando os aprovados para que eles possam ser premiados depois de tanto estudo e tanta dedicação para se tornarem servidores do nosso município ok é o ar do doutor que está atrapalhando aí não acho que fazia tempo que eu não falava tanto assim se quiser dar uma recuperada aí gente olha quase oito da noite eu gostaria de pedir mais uns minutos para o prefeito devido ao tamanho a audiência o pessoal que está indo embora não acabou não gente pode ficar mais um pouco aí conosco tem mais uns minutinhos doutor? o tempo é seu Bruno o dono da rata está aí do lado ele que falou a voz do Brasil vai um pouquinho vai dar uns dez minutinhos pelo menos né Lucas vamos lá então gente aproveitar concurso público o prefeito falou deu toda a explicação então acabou o burburinho beleza então vamos aguardar é oficial o que o prefeito vamos convocar vamos convocar está registrado rapidinho aqui o Daniel Assis Daniel do metrópole está te mandando um abraço parabéns a mim por estar olhando para a nossa cidade para os nossos munícipes com certeza somos vitoriosos muito obrigado Daniel grande abraço o Jonathan William disse aqui obrigado ó já acompanhando está aí ainda né o Jonathan você não desanimou não né ouviu a resposta porque eu chego agora às oito horas o pessoal já começa embora né eu que agradeço a compreensão viu Jonathan pela explicação que eu dei rapidinho vou mandar mais alguns abraços aqui vou fazer mais uma pergunta para o prefeito César Adriano Mendes boa noite Bruno abraço boa noite ao prefeito Amin opa boa noite César Rosângela Coimbra boa noite prefeito Amin como serão contratadas as pessoas para trabalhar no hospital regional consegue responder ela rapidamente rapidamente lá será com certeza não será por concurso público lá a ideia é se fazer a contratação de uma empresa especializada em saúde pública e essa empresa contratará os profissionais com preferência evidentemente pelos cidadãos e cidadãs de nossa cidade perfeito o Anderson Araújo conhece? o nosso grande vereador nosso grande vereador de Congonhas de Cornélio também pois é ele está mandando um abraço para nós aqui o Mírio Rogério Silva ele fez algumas participações eu estou pegando uma aqui que ele pede o apoio para os pequenos e micro empresários esse não é o Pimpolho? não esse não esse não é o Pimpolho não esse é outro amigo nosso lá da Santa Terezinha ah tá ele tem uma empresa é o Miro ele tem uma empresa de construção ah tá é o Miro ele perguntou agora há pouco ele mora na Santa Terezinha ontem nós fizemos uma visita ao o AR que agora não é o AR que está o posto de saúde da Santa Terezinha isso nós desativamos a UAR né isso e ainda visitamos o antigo local o antigo postinho isso e a comunidade da Santa Terezinha ontem em massa participou aqui com a gente perguntando o que que vai acontecer lá com o antigo postinho com aquele prédio o que a comunidade quiser por exemplo qual é a ideia? a comunidade vai escolher eu vou fazer após as eleições uma consulta aquela comunidade legal pra que eles digam a mim o que eles desejam que seja feito lá porque lá é um prédio Bruno que está ao lado de outro lá nós temos a unidade básica de saúde e o centro comunitário um do lado do outro uma hipótese é a unificação dos dois para utilização pela comunidade né se servir pra isso outra hipótese a venda dos dois espaços tanto do velho posto de saúde quanto do centro comunitário com o dinheiro a gente construiria uma nova estrutura em favor da comunidade da Santa Terezinha no fundo da unidade respiratória naquele triângulo que nós temos ali que a área do município seria uma outra porque eu acho muito complicado particularmente a minha opinião aquela escadaria pra chegar na unidade da saúde e no centro é muito complicado um idoso não sobe ali não sobe eu já que não jogo bola mais palmeirense velho com o joelho estragado já não estou mais conseguindo subir escada imagina uma pessoa idosa uma pessoa com uma bengala com uma dificuldade de locomoção como é que vai fazer? é verdade então eu vou deixar a população escolher de uma forma bastante democrática mas aproveita e já usa os dois ambientes os dois porque um do lado do outro porque ou vende-se os dois e constrói uma nova estrutura boa ideia embaixo falaram ontem isso aqui também eu acho mais interessante falaram ontem mas eu quero consultar a população e o que a população decidir eu, Angélica nossos vereadores vou encaminhar a Câmara de Vereadores um pedido de autorização pra fazer a vontade da população tá correndo contra o tempo aqui vamos lá Luiz Carlos Ochaneski senhor Luiz tá mandando um abraço aqui pra nós é Luiz pai ou Luizinho? é o pai é o pai é o outro é o Luiz seu Pia já mandei abraço aqui pro senhor Luiz Carlos em nome do Luizinho algumas vezes até o dia que a Angélica tava aqui você também é Mauri? é porque o Luizinho também é ouvinte nosso é o Luizinho então os dois é mas esse é o pai o senhor Luiz Carlos Ochaneski o pai ele tá todo dia aqui no RC News o pai da nossa vice-prefeita isso o Luizinho é de vez em quando seu Pia seu Pia aí um dia a Angélica me corrigiu falou não Bruno esse é o pai é o pai a gente confunde mas é o ouvinte fiel é o nosso aqui vamos lá Nenzinha Queiroz Bruno manda um abraço aí por mim pro nosso prefeito Amin muito obrigado outro abraço pra você a Marli Silva estamos juntos tá dizendo pro prefeito Amin obrigado muito obrigado Marli a Cleusa mais uma vez ótimo prefeito administrador família linda Deus abençoe sempre amém muito seu trabalho muito obrigado Águida Afonso um abraço pro doutor Amin a Águida trabalha com a gente lá na prefeitura aí ó tá vendo Maria Gedalva Sargin boa noite Bruno prefeito Amin grande trabalho que fez na nossa cidade o aeroporto tá ficando maravilhoso com a reforma e os voos da Azul Connect programa progresso a nossa cidade é lembrei de outra coisa viu Bruninho nós revitalizamos lá o gatinho né ginásio esportes João Batista gato e filho agora vai ser revitalizado o ginásio esportes quinze de fevereiro em torno de um milhão e meio será gasto lá olha isso vai ficar a coisa mais linda do mundo nós jogamos bola lá Mauri vai inclusive ter cadeiras lá não vai ser mais arquibancada vão ser novecentas se não me engano novecentos oitocentas ou novecentas cadeiras você vai chegar lá e vai sentar numa cadeira e assistir o esporte da sua preferência muito bom espetáculo lá muito bom Fábio Garcia diz o seguinte as melhores uma das melhores administrações de Cornélio até hoje sem dúvidas na minha opinião é do prefeito ele é de sertaneja Ana Paula Benigno Fernandes boa noite boa noite a Milena Mahadri Nova América da Colina assistindo boa noite obrigado Nova América o Rodrigo Aparecido a obra nós estamos dando a finalização agora da da obra do da super creche que vai levar o nome do professor Ananias Antônio bem lembrado e a parte de cima daquele quarteirão todo Bruno eu protocolei junto com a par estava tramitando só não foi devolvida ao município de Cornélio porque estava no período eleitoral eleitoral não podia fazer isso vai voltar para o município eu pretendo fatiar dividir aqueles lotes entregar através de um processo licitatório é claro a comunidade que quiser investir lá instalando lá uma padaria uma uma e ainda lá o centro ah bem o Amauri está mais antenado que eu eu estou ficando velho Amauri a verdade muita coisa mas é muito bem lembrado ao lado do hospital regional gente nós estamos guardando a licitação da construção do ambulatório médico de especialidades uma obra de mais de salvo engano vinte e oito milhões de reais é uma conquista gigantesca para o nosso município que realmente vai fazer a vida na a diferença na vida das pessoas melhorando a geração de empregos tão buscada aí comentada nesse momento Bruno tem muita participação o Lucas fala você não vai chegar até o final não dá não dá nesse intervalo que você vai respondendo aparece lá vinte e cinco quinze dezessete eu vou lendo mas rapidinho aqui deixa eu dar um giro a audiência cai daqui a pouco volta todo mundo que vê que não foi embora o pessoal começa a voltar gente agradecer todo mundo Júnior Máximo obrigado Ivan Ramos Bernardo o Jonathan pergunta se é verdade que o shopping de Corneli vai ter um cinema é verdade duas salas de cinema não é uma duas salas de cinema inclusive os empresários proprietários lá do shopping do shopping não perdão das salas de cinema que a primeira verdade estiveram comigo você estava lá você estava lá não estava não eu passei por lá e vi então eles estiveram comigo e me garantiram que inaugura antes do Natal foi mesmo as duas salas de cinema e outra coisa boa Mauri boa notícia eu perguntei pra eles mas viu não vai ser aquele jeito que o filme passa em Londrina hoje daqui dois meses chega em Corneli ele falou não mesmo o filme que estiver passando em Londrina Curitiba, São Paulo Rio de Janeiro vai estar passando em Corneli Procópio ele me falou até a rede mas eu não consigo me lembrar agora não é Cinemark não me lembro o nome agora alguma coisa assim não, mas tudo bem pula pra gente avançar vai ter aí uma rede que vai ter cinema com duas salas duas salas, certo vamos lá muitas participações gente, vocês não tem ideia do quão feliz eu fico quando vocês interagem participam por quê? porque a gente traz um entrevistado pra que vocês possam esclarecer e eu vou dizer uma coisa falei pro prefeito prefeito podemos falar sobre todo e qualquer assunto tem algum assunto que a gente não pode ele falou que isso Bruno do que você quiser qualquer assunto que você quiser falar que às vezes tem alguma coisa que tá aí pra ser anunciado algo em breve algo que ele mesmo faz a cerimônia pra depois anunciar não, Bruno qualquer coisa que você quiser falar então eu fico muito feliz de poder trazer aqui tamanha autoridade e é o prefeito que tem a maior experiência de administrar a Corneli porque é prefeito por quatro vezes então eu não preciso nem puxar saco nós não precisamos puxar saco não é puxação do saco é pois é eu volto deu tanta audiência eu volto com o maior prazer convidar pra semana que vem também não pode virar carne de vaca ô Amaury não vem não não vem com essa também não então daqui a pouco vamos falar que nós estamos puxando o saco rapidinho a mim Ana Karina Moraes parabéns a mim ótimo trabalho em nossa cidade filha do Ataíde meu amigo você também tá com a memória boa hein doutor algumas coisas eu lembro bem eu também lembro o bigode lá do anião Paulo Sérgio Reis parabéns Bruno como sempre você é fera bem esclarecida a entrevista doutor a mim muita saúde pra que ele continue administrando bem a nossa cidade muito obrigado eu falo sempre o Amir é muito querido rapaz e o Amaury não é é uma constatação apenas a educação que você tem pra lidar com os problemas é peculiar sua eu não teria a mesma paciência não teria mesmo eu já te falei isso pessoalmente eu falo aqui eu tenho né um pavio mais curto por algumas demandas o prefeito tolera cada coisa que às vezes é um desrespeito ao ser humano mas ainda assim é um perfil seu né então eu acho que isso pra você administrar é muito mais fácil e você subiu o sarrafo nessa história de ser prefeito de Cornélia né Amaury subiu o sarrafo o próximo que entrar vai ter que ser tão bom ou melhor esperamos que seja melhor é mas não é fácil não não é fácil nós fizemos aí recentemente uma substituição a cidade fez e não deu muito certo foi uma tragédia eu sei que você não precisa nem comentar eu estou falando por mim eu como cidadão eu falo a cidade ficou desestruturada falta de experiência vários fatores colaboraram então não é brincadeira eu falava pro Lucas antes de começar a entrevista faltaram deputados Bruno eu sei falo sempre isso faltaram ajudas né externas deputados toda turma governo do estado eu falo assim a política não é pra amador não tem que saber fazer tem que saber entender o sistema porque senão você vai ficar chupando o dedo aqui em Cornelio né mim vai ficar aqui esperando não vai chegar recursos tem que ter então o sarrafo tá lá em cima que Deus abençoe os próximos governantes da nossa cidade sem dúvida a gente torce por isso a gente torce por isso bom Graziele Ribeiro prefeito Amin melhor gestor que Cornelio poderia ter transformou a cara da cidade querida é o povo que tá falando não sou eu quem tá dizendo não agora tem o Pimpolho aí ó cê falou do Pimpolho aí boa noite Bruno e Amin boa noite Pimpolho ó prefeito ajude Vale Verde com parquinho pras crianças Jéssica Muniz tá pedindo lá um pode ficar tranquila Jéssica nós estamos já cuidando disso viu já está no nosso planejamento ó Caio Bigarelli Dantas doutor Caio o dentista meu amigo também gente boa demais sim Cristian Batista da nossa equipe abraço doutor Amin Cristian como é que tá a esposa dele a esposa passou por cirurgia tudo certo tá bem né Maurício abraço pra sua esposa Cristian um abraço Cristian é César Adriano parabéns pelo trabalho a mim César diz um abraço Bruno pro nosso grande prefeito da cidade e aí vem vários outros aqui ó tá vendo aqui você consegue ver esse recado aqui ó novos comentários mais dez mais dez ó isso porque eu acabei de subir então se eu clico nele ó eu vou lá pra baixo caramba e aqui ó mas não vai parar então olha lá olha lá se continuasse o programa vamos encerrar vou deixar o povo com vontade um pouco ó Anadélia Mousse Vilma Dandreia tudo te parabenizando o Luiz o Miro reiterando aqui se vai ter carnaval ou não opa uma grande festa se prepare aí vai ter né ô sem dúvida alguma ó o Daniel de Assis melhor entrevista com o nosso prefeito muito esclarecedor audiência garantida uma ideia reproduz essa entrevista amanhã nos outros noticiários o Amaury quer fazer a dele ao vivo aqui Daniel só que o programa dele tá pequenininho o editorial atrapalhou muito ô Amin nós passamos 15 foi o maior tempo que eu passei até agora aqui porque essa turma aqui que fica quando o Amaury não tá aqui controla você né o Lucas e o Edivaldo deu 5 pras 8 bora bora o Edivaldo foi embora pode ver que ele foi não é brincadeira mas aproveitar que o Lucas tá aí o chefe também que tem a chave conhece aí das máquinas pra apertar os botões agradecer a audiência como tá bombando ainda gente muito obrigado vocês são sensacionais é um bate papo com o prefeito eu tenho sempre entrevistado a Angélica e eu sempre falo pra Angélica Angélica já que o prefeito não vem vamos despejar todos os assuntos em você e ela e ela vai bem ó a vice-prefeita muito atua você escolheu bem sabe por que porque num passado não muito né mais recente eu diria tivemos uma vice que abandonou o posto né tivemos outros vice que não ocuparam o cargo de vice continuaram suas vidas a Angélica tá lá 7 horas da manhã atendendo o povo isso é o povo que fala não sou eu não porque eu nunca fui lá 7 horas da manhã ela é muito trabalhadora ela é guerreira né muito 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 e ela gosta do que faz também né é o diferencial é isso aí fechamos doutor um abraço suas considerações sinais neste dia 2 de outubro domingão vote com consciência vote direitinho aí nós não vamos passar nome de candidato não apenas lembrá-los de que você poderá fazer toda a diferença pra nossa cidade nestas eleições Bruno muito obrigado pela oportunidade pelo espaço quero agradecer a você ao Lucas ao Edivaldo ao proprietário da edição ao Maurício ao Maurício Brevillere ao Valrides enfim a família Brevillere obrigado por esse espaço tão precioso porque vim aqui feliz saio daqui mais feliz ainda porque muito pouca gente me xingou no ar ali quase não vi ninguém até xingando é isso que eu tô estranhando aqui não tem corte não não tem ali é é ao vivo é direto se alguém xingasse você ia ler a Angélica às vezes ela briga aqui com os ouvintes também tem um outro que vem aí eu ia fazer de conta que eu não vi a Angélica ela lê ela fica meio assim ela fala ué mas essa pessoa aí deixa eu ver eu falo aí é o povo Angélica você abre mas a população realmente está de bem com a gente eu fico muito agradecido a você cidadão está em alta está em alta até pesquisa mostra isso depois vou mostrar pra você em off muito bom é porque não posso divulgá-la sim mas ela realmente traz um número de um grau de satisfação da população muito grande muito obrigado pela oportunidade de estar aqui de ter participado desse programa e quero voltar em outras oportunidades com você com a Mauri e também com o Paulinho que eu prometi que eu queria ver se eu venho amanhã encaixa aí entre amanhã e depois quinta e sexta né Mauri amanhã e sexta no seu sexta então no RC Repórter de manhã e amanhã no Fala Cidade com o Paulo Bueno legal muito obrigado fechado Lucas letrinhas vamos subir as letrinhas caracteres subindo na tela nosso time de profissionais que trabalhou nesta noite eu muito obrigado pela grandiosa audiência minha nossa senhora batemos uma meta e meia hoje hein nos joinhas nós temos aqui uma meta sabe doutor Amin e aí quando passa da meta tem que registrar também comemora só a Mauri é um mão de vaca nós sorteamos pics aqui pro povo seu Vaurides vai pra Dubai pra Dubai não pro Catar o Amauri vai pras Ilhas Maldivas a Daniane vai pro Nordeste o Paulinho tá indo pra Florianópolis eu e o Lucas tamo aqui chupando dentro alguém tem que trabalhar um abraço gente fiquem com Deus obrigado boa noite amanhã tem mais até lá você ouviu aqui RC News a informação em primeira mão